Mons. Antônio José, transmissão iniciada. Bom dia, bom dia a todos. Daremos início à sétima sessão plenária ordinária virtual de 2022, verificação de quórum a quórum, inspirar e ensinar nossos atos neste plenário para que possamos decidir sempre com justiça, equilíbrio e sabedoria. Não há ata, nem expediente. Inicialmente, gostaria de justificar a ausência da conselheira, nossa presidente Mara Lúcia, que se encontra num evento na Assembleia Legislativa e, portanto, não participará dessa sessão. Cumprimento o conselheiro Zé Carlos, conselheiro Daniel Lavareda, conselheiro Sérgio Leão, conselheiro Lúcio Valdi, conselheiro Alexandre Cunha, procuradora doutor Inês Gueros, doutor Rafael, diretor jurídico, nosso secretário-geral doutor Cajango e a todos que nos assistem. Há um pedido de sustentação oral, por isso nós vamos inverter a pauta. Vamos começar pelo processo de número 7, de relatoria do conselheiro Lúcio Valdi, que é a Prefeitura Municipal de Benevídeos, é uma medida cautelar de 2022, responsável Luziane de Lima Solon Oliveira, que é a prefeita, a instrução da sexta controladoria. E o conselheiro Lúcio Valdi tem a palavra, e aí peço já para o nosso secretário-geral instar a parte para que se coloque no sentido de fazer a sustentação oral solicitada. Você não ensine a palavra, conselheiro Lúcio Valdi? Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os conselheiros, conselheiras, ministério público, doutor Cascano, doutor Rafael, doutor Orlando, a todos os servidores da casa. Senhor presidente, tratos altos de medida cautelar proferida mediante a decisão monocrática decorrente da informação número 050 de 2022 da sexta controladoria deste tribunal, em face da existência de indícios de irregularidades no processo de ineligibilidade de licitação número 01 de 2022, que tem por objeto a seleção e credenciamento de microempreendedores individuais interessados na prestação de serviços de fretes de veículos diversos para a administração municipal e seus respectivos fundos, um valor estimado de R$ 2.732.940,00, verificado o receio de grave lesão ao erário ou a ineficácia da decisão do mérito consubstanciado no achado de auditoria da informação da área técnica supracitada, no qual destaca-se a imprecisão do objeto e fuga ao processo licitatório por utilização inadequada da modalidade licitatória, dentre outras irregularidades, adotei via decisão monocrática medida cautelar na forma regimental determinando a suspensão do procedimento em foco em 24 horas e manifestação da municipalidade acerca da informação da área técnica em até 10 dias sob pena de multa diária em caso de descumprimento de 2 mil UPFs PA. O ente municipal foi notificado da decisão na data de 23 de 2 de 2022, ocasião que suspendeu o certame conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico de 24 de 2 de 2022. Na data de 7 de 3 de 2022, a Prefeitura Municipal de Benevides enviou manifestação via SPE sobre as irregularidades apontadas na manifestação técnica da sexta controladoria. é o relatório, senhor presidente, aí eu acho que a gente vai ouvir o advogado, a gente passa o voto depois disso. é esse procedimento, senhor presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, bom dia, senhor barato. Eu tenho a palavra, então? Tenho a palavra, pode começar. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor. Bom dia aos demais conselheiros, demais presentes, excelentíssimo conselheiro, relator, Lúcio Vale, de cordiais, bom dia também. Inicialmente, como bem ditatório, a municipalidade, a prefeita municipal de Benevides, tão logo tomou conhecimento através do diário oficial, através do diário oficial, imediatamente deu cumprimento à decisão, independente de certificação pessoal, como sempre fará, como sempre adotará, todas as decisões que venham deste agrado tribunal. Discrutivamente, será a oportunidade que poderia ser diferente. Em relação ao procedimento em si, nós pedimos vênia para trazer alguns esclarecimentos, reforçar alguns esclarecimentos que já foram trazidos, foram colacionados na manifestação escrita na protocolização da segurança tribunal. O procedimento adotado para contratação, no caso aqui, de fretamento de veículos, contrato de frete e de transporte, transporte mediante frete, que envolve o uso do veículo e com o motorista. este é o objeto do credenciamento, serviço de transporte, que logicamente envolve o uso do veículo. O primeiro questionamento trazido nas informações técnicas, muito bem lançado, é de que este objeto não seria adequado, frete, por quanto seria adequada a locação de veículos. Só que nós nos manifestamos por todas as vênias, no sentido de que, para a administração pública municipal de Benevides, o ouro atende a demanda no município e, por total observância ao princípio da economidade, seria o fretamento. E foi trazido no edital, foi trazido no processo na fase interna do credenciamento, um mapa comparativo de preços, obtido em cinco municípios próximos. E, se verificou o valor da contratação pela administração, é metade do que o praticado em alguns municípios, que foram trazidos no mapa comparativo de preços. Então, por exemplo, uma caminhonete que custa em outro município R$ 9 mil e alguma coisa, por meio desse credenciamento, o município pagará apenas R$ 4 mil e alguma coisa, menos da metade do valor. Então, o princípio da economia é evidente, evidentemente observado. Um questionamento, uma, trazido na informação que pareceu relevante, como toda a informação de muita relevância, que merece todo o esclarecimento, toda a manifestação necessária, é em relação a um dos pontos que não caberia o credenciamento, porque haveria um quantitativo máximo de veículos por mês. Sim, há um quantitativo máximo de veículos por mês. A gente, toda e qualquer contratação da administração pública precisa, logicamente, como sempre orientada por este egrade tribunal, de ter previsibilidade, de ter planejamento. Então, se fez uma previsão, uma previsão com um número de veículos que se pretende contratar. E se vai, e deixamos, ficou claro no indicital que serão contratados todos os veículos que foram credenciados, como deve ocorrer no credenciamento. Serão contratados todos os veículos, se não todos ao mesmo tempo, mas todos serão contratados. Observando, dando aí, demonstrando aí o cabimento da inexigibilidade neste procedimento de credenciamento. O que, ao final, nos pareceu que foi recomendado, inclusive, a contratação pela de locação de veículo por meio do pregão eletrônico, este procedimento, embora legal, como também o é o credenciamento, nós trouxemos na peça, na manifestação, julgados do TCU, doutrina pacífica, em relação ao uso do credenciamento, com inexigibilidade de licitação para a contratação de todos os credenciados, tendo evidente a inviabilidade de competição, se todos serão contratados, obviamente, nós não teremos competição. Estávamos nesse processo de credenciamento, inclusive, para ver se conseguimos alcançar o número de veículo que se pretende ter, se conseguimos alcançar, e se ultrapassar o número que pretendemos ter, naturalmente, haverá um rodízio, serão contratados, observado, lógico, a ordem de classificação, mas haverá uma rotatividade, o fato é que todos serão contratados, e se a execução desse contrato vai ser, com certeza, acompanhada de perto, não só por esse agregado tribunal, mas pelo Ministério Público Local, muito atuante, como sempre. Então, assim, com todas as vênias, estamos aqui para requerer esse agregado tribunal, muito especialmente ao novo relator, que reconsidere a cautelar, reconsidere a decisão cautelar no sentido de permitir a conclusão dos trabalhos com apresentação imediata, com a colocação imediata do número de credenciados, com os contratos que vão imediatamente ser enviados ao tribunal, que a gente possa concluir o procedimento, embargo, logicamente, a qualquer momento o processo via ser suspenso, se evidenciado na contratação há algum tipo de excesso ou algum tipo de privilégio, porque o edital não dá margem a nosso ver com todas as vênias para qualquer tipo de privilégio, para qualquer limitação, ou para qualquer exclusão. Isso não foi apontado diretamente nas informações, foi apontado uma possibilidade disso acontecer, que respeitamos a opinião técnica, logicamente, sempre muito bem colocada, mas, assim, na conclusão do procedimento, da seleção e na execução, se poderá ver atingir o objeto pretendido pelo município com muita economia, gerando renda para muitos desses micro perdedores individuais. A contratação é direcionada para os micro perdedores individuais, então, nós teríamos ali uma geração de renda importante nesse momento, diria assim, que quase pós-pandemia, que talvez nós tenhamos aí um dano reverso com a suspensão, com a manutenção da suspensão desse procedimento, porque contratar a locação de veículos por meio de um pregão eletrônico, seguramente que vai ser muito mais custoso ao erário, teremos uma despesa muito maior, possivelmente destinada a uma sua empresa, que não raras vezes subcontrata esses serviços de frete em municípios, então, nós rogamos a Segredo Tribunal e ao novo relator que possa rever. Eu gostaria, antes de finalizar, relembrar, esse procedimento de credenciamento atualmente tem sido, já vem há alguns anos sendo amplamente utilizado, e nós temos aqui hoje uma realidade no Estado de muitos procedimentos de credenciamento, até mesmo para aquisição de materiais. A gente tem aí consagrado na doutrina o Minas e na jurisprudência do TCU, deste próprio egrégio, Tribunal de Contas, uma jurisprudência no sentido do cabimento para prestação de serviços, e serviços onde não haja muita diferença técnica entre os credenciados, entre aqueles que poderão ser credenciados e vir a prestar os serviços, que é o caso. Nós temos aí pouquíssima diferença entre um motorista e outro, a fiscalização dos veículos e do transporte é municipal, temos um CD-STRAN, que é um órgão de trânsito e de transporte atuante, que todos terão que ter passado pela vistoria do CD-STRAN, temos exigência de seguro, e por um preço assim, se considerar a locação de veículos, empresa do ramo, vai ficar próximo de um terço do que seria dispendido apenas para a locação de veículos. Se imaginar um motorista de locadora com salário da categoria profissional, com todos os encargos, nós teremos só o motorista com valor de praticamente 3 mil reais, quando 4 mil reais aluguel seria o valor do frete de uma caminhonete. Neste fretamento, nesta prestação de serviço por credenciamento, prestação de serviço de transporte, não é pura e simplesmente uma locação de veículos, a prestação de serviço de transporte. Então, eu trouxe aqui, eu teria aqui alguns exemplos de contratações por credenciamento na AGE, na Auditoria Geral do Estado, temos diversos credenciamentos, temos credenciamento para aquisição de materiais, temos credenciamento no IASEP para aquisição de materiais, temos credenciamento na SECOM para contratação de pessoal. Então, tem sido uma modalidade que, além de democrática, de geração de renda para um grande número de pessoas como o Dutrante, é uma modalidade transparente, com requisitos objetivos, de seleção, e uma execução local pelo empreendedor, neste caso, pelo microempreendedor individual. Então, rogo a Vossa Excelência, a nova conselheira do relator, este agredo tribunal, que atente a essas peculiaridades do caso, que é um serviço que poderá ser acompanhado, será, com certeza, por este agredo tribunal, pelo Ministério Público, teremos todos os contratos postos no mural, um credenciado sempre no serviço, serão observadas todas as regras do credenciamento como constatador de tal. Muito obrigado pelo tempo, bom julgamento, bom dia de trabalho a todos. Conselheiro Sérgio Leão, eu, Conselheiro Sérgio Leão, pois não, pois não. Eu peço que o senhor conduza o restante dessa, desse processo, pois o conselheiro Antônio José está com problema de conexão. Ok, ok. Eu vou retornar, vou colocar em discussão abrir para os conselheiros se quiserem fazer algum tipo de comentário. Não havendo quem queira, eu volto ao conselheiro Lúcio Valle para que ele possa fazer o seu voto. Senhor presidente, conselheiros, procuradores de conta, eu venho a ouvir antetamente o senhor Orlando Barata Miléo, aqui representando a prefeita Luziane de Lima Solano de Vera, sobre a medida cautelar proferida por este relator e passo à exposição de motivos que me levam à decisão. preliminarmente, destaque que a decisão monocrática que concedeu a medida acautalatória de suspensão do certame reverte dos pressupostos e fundamentos indispensáveis à demonstração dos indícios do grave dano ao erário e o perigo da demora da ação, com destaque para as seguintes irregularidades apontadas pela área técnica. 1. Objeto impreciso e indefinido, frete e ausência de elementos capazes de definir objetivamente o escopo do objeto pretendido pela administração municipal, contrariando a expressa previsão legal do inciso 1 do artigo 40 da lei federal 8.666 de 93, para além de potencializar o prejuízo, a correta estimativa de preço promovida pela municipalidade e por via consequente prejudicar a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração. Fuga à realização do processo licitatório para organizar a modalidade inadequada, qual seja, inegibilidade de licitação mediante credenciamento quando o objeto pretendido pela contratação é plenamente capaz de ser atendido por regular a realização do processo licitatório, não vislumbrando-se nenhuma condição de exceção à regra constitucional de licitar. No mesmo sentido, senhor presidente, as informações complementares apresentadas pela municipalidade chegaram ao conhecimento deste tribunal no dia 7 do 3 de 2022, quando o processo já estaria em pauta para homologação da decisão monocrática junto ao pleno desta Corte de Contas, momento subsequente que demandaria análise da documentação apresentada tendo à disposição o prazo regulamentar consignado no parágrafo segundo do artigo 341 do Regimento Interno. Sob tais perspectivas, mantenho meu posicionamento monocrático destinado à suspensão do certame, cautelar do certame, dando que vejo como mantidas até melhor e mais aprofundada avaliação nos termos da manifestação da municipalidade das razões expostas pela área técnica sem prejuízo de certo do aprofundamento aos termos da documentação atinente aos atos administrativos sobre fiscalização. Por fim, elucido que a municipalidade procedeu ao cumprimento quanto à suspensão do edital conforme documentação publicada no mural de licitação deste tribunal, apresentando dentro do prazo concedido, ao qual enfatizo 7 de 3 de 2022, esclarecimento e informações sobre os pontos suscitados pela área técnica, porque, sendo homologada, a decisão monocrática deste colegiado deve seguir a análise técnica da sexta controladoria em caráter prioritário nos termos do parágrafo segundo do artigo 341 do regimento interno. Seu presidente, essa é a que eu submeto à apreciação do colegiado e também eu peço aqui também uma fala do nosso diretor jurídico do tribunal para que ele possa também fazer o esclarecimento necessário à corte. coronel conselheiro tem a palavra por gentileza. Presidente, conselheiro Antônio, demais conselheiros, conselheiro relator, ator lá no Barata. Bom, como a matéria sempre passa, como temos pedido sustentação oral, ela é passada a solicitação aqui a de julho, então nós temos sempre cuidado de avaliar, ainda que preliminarmente uma leitura rápida nos termos da cautelar concedida e da motivação para a qual ela foi feita até para estarmos mais inteirados aqui no processo discutido. E apesar de não ser um momento óbvio para uma discussão de mérito, já que a cautelar com sua própria natureza parte de indícios e de elementos ou conseguinte indiciários de risco de lesividade ao erário, de descumprimento das normas legais e que é o momento oportuno de fato a suspender um processo licitatório antes que ele ocorra e gere despesas e por conseguinte até possa gerar impactos negativos nas contas do ordenador, no caso da prefeita municipal de Benevides, eu só queria destacar e de verdade eu só mesmo para fazer algumas ponderações para a reflexão do plenário dos conselheiros na hora de deliberarem sobre homologação cautelar, que são alguns pontos que foram trazidos na informação técnica, que ainda feita, como digo, dentro de um aspecto de celeridade de medida cautelar, ela já evidencia algumas situações conflituosas dentro da modalidade eleita pelo município, sem necessidade aqui de discussão ou de defesas de tese, claro. Uma delas é justamente que a modalidade de credenciamento vem alcançar os procedimentos da administração quando de fato não existe competitividade e aqui até pegando uma passagem do Dr. Orlando, se fala em classificação, quando eu classifico esses micro e pequenos empreendedores, eu estou estabelecendo uma ordem de preferência e por um tal eu tenho que estabelecer critérios de competitividade entre eles e do que fere justamente a questão do credenciamento de todos os contratados. Tive pouca oportunidade porque isso chegou realmente a mim ontem no final da tarde, agora de manhã eu tentei dar uma lida rápida, mas as disposições do próprio edital do termo de referência não são muito claras. Dentro do próprio termo de referência, eu não sou muito claros com relação a forma como isso vai ser como esses empreendedores ou contratados vão ser classificados para atender uma demanda que não é infinita, não é universal. Ela se delimita ali e aí tem os termos da informação técnica, dentro das secretarias ele estabelece um quantitativo de veículos que já demonstra ali que eu tenho uma quantidade certa e não uma universalidade a ser contratada. A par disso, existem algumas coisas, alguns pontos ali que ficam realmente preocupados até por conta de todo o debate, o conselheiro Sérgio Leão sabe bem disso, nós já discutimos bastante aqui no tribunal, quando se fala dentro do próprio termo de referência de transportador municipal coletivo ou de transporte municipal coletivo de passageiros sob frete, transporte intermunicipal coletivo de passageiros sob frete e que esse tipo de transporte exige uma série de regras a serem observadas, principalmente quando falamos do transporte intermunicipal de passageiros que inclusive alcança uma competência da própria Estado do Pará em regulamentar, salvo engano, através até da Arcom, que é o órgão responsável por fazer esse tipo de trabalho. Dentro dos elementos aqui, então, consignados, eu vejo como claramente, isso é um caso clássico e acho que é bem apropriado da homologação como pertinentemente feita pelo conselheiro relator e apenas no caráter opinativo, dentro das nossas linhas aqui jurisprudenciais de atuação. Então, é claro que o conselheiro aqui bem destacou no final da sua fala, do seu voto, que vai dar prioridade à análise disso, sequencialmente, descerto, o tribunal vai deliberar sobre a validade ou não do procedimento de credenciamento para essa espécie específica de contratação. Só para reforçar que, é claro, o tribunal tem, inclusive, precedentes jurisprudenciais na matéria de credenciamento, mas com os requisitos que a doutrina e a jurisprudência se conformam. Então, eram só essas as palavras que eu acho que era pertinente trazer, conselheiro Lúcio, e obrigado pela oportunidade, já que a sua área técnica veio discutir aqui comigo o tema, depois que eu realmente verifiquei a matéria posta pela vossa excelência ao pleno. Muito obrigado a todos. Conselheiro Lúcio, mais alguma informação? Vossa excelência encaminha pela manutenção da cautelar e remessa a controladoria. Isso. alguma divergência em relação ao decidido pelo conselheiro Lúcio? Não havendo acompanhar o conselheiro Lúcio no seu posicionamento, conselheiro Zé Carlos, conselheiro Daniel, da Vareda, conselheiro Sérgio Leão, conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência. Agradeço ao doutor Barata pela sua manifestação. Vamos à pauta. Agradeço, presidente, oportunidade. Um abraço, amigo. Um abraço. Até logo. Vamos, então, a pauta, voltar à nossa pauta. O conselheiro Sérgio Leão tem um compromisso às 10h15, compromisso de exames, pediu para fazer uma inversão de pauta, alguma divergência? Conselheiro, então vamos chamar os seus processos. Vou começar pelo processo de número... Três. Número três, presidente. Três, conselheiro Sérgio Leão. Vamos lá. Origem da Fundação Cultural de Belém, FUMBEL, medida cautelar, agravo de instrumento contra a decisão do objeto do acordo 37.889 de 2021. Responsável, Mirna Maués Dias. A instrução é da controladoria do conselheiro Sérgio Leão. Conselheiro tem a palavra, conselheiro. Bom dia a todos. Processo já anunciado. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mirna Maués Dias contra a decisão plenária objeto do acordo 37.889 de 27 de 1 de 2021, decorrente de pedido de revisão e prestação de contas de gestão do termo de compromisso 164 de 2011 da FUMBEL do exercício financeiro de 2011 de responsabilidade da hora gravante. Conforme se depreende dos autos, a prestação de contas de gestão do termo de compromisso número 164 de 2011 da FUMBEL foi reprovada ante a ausência de efetiva comprovação da realização do projeto, bem como pela divergência do CNPJ constante na nota fiscal apresentada com o que consta no cartão do CNPJ emitido no site da Receita Federal. Nesse sentido, a agravante pretende anexar novos documentos para que sejam analisados com a finalidade de mudar a decisão contida no Acordo 37.889 de 2021 em um relatório. Eu parto já para a decisão, Excelência. A decisão agravada foi publicada em 17 de 3 de 2021 no Diário Oficial do Estado, tendo o presente recurso sido interposto em 22 de 9 de 2021, portanto, de forma intempestiva. Pelo exposto em razão da inobservância do requisito formal da tempestividade, conforme prevê o artigo 620 cápito do regimento interno, não conheço o presente agravo de instrumento e dos termos previstos do artigo 625 parágrafo 2 do regimento interno, submeto a apreciação plenária determinando o posterior encaminhamento dos autos da Secretaria Geral para a publicação da decisão e consequente arquivamento. É o voto, Excelência. Alguma divergência em relação ao voto do conselheiro? Não havendo acompanhar o conselheiro no seu voto, conselheiro José Carlos Araújo, conselheiro Daniela Vareda, conselheiro Lúcio Vale, conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência. Conselho de número 4, relatoria ainda do conselheiro Sérgio Leal, é a FUMBEL também, medida cautelar, agravo de instrumento, responsável André Santos Monteiro, gabinete do conselheiro Sérgio Leão, que tem a palavra. Esse processo é semelhante ao anterior. Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Santos Monteiro contra decisão plenária objeto do acordo 37890, de 27 de janeiro de 2021, decorrente de pedido de revisão e prestação de contas do termo de compromisso 1516 de 2011 da FUMBEL no exercício financeiro de 2011 de responsabilidade do hora agravante. Conforme se depreende dos autos, a prestação de contas de gestão do termo de compromisso 1516 de 2011 da FUMBEL foi reprovada ante ausência de efetiva comprovação da realização do projeto. Nesse sentido, o agravante pretende anexar novos documentos para que sejam analisados com a finalidade de mudar a decisão contida no Acordo 37890, de 2021. A decisão agravada foi publicada em 17 de 3 de 2021, tendo o presente recurso sido interposto em 22 de 9 de 2021, portanto, de forma intempestiva. Pelo exposto, em razão da observância do requisito formal da tempestividade, conforme prevê o artigo 624 caput do regimento interno, não conheço o presente agravo de instrumento e nos termos previstos do artigo 625 para o segundo regimento interno, submeto a apreciação plenária determinando o posterior encaminhamento dos autos à Secretaria-Geral para a publicação da decisão e consequente arquivamento. É o voto, excelência. O voto do conselheiro é no sentido de não conhecer o agravo, alguma divergência em relação ao voto do conselheiro, não havendo, acompanharam o conselheiro no seu voto o conselheiro José Carlos Araújo, conselheiro Daniel Lavaredo, conselheiro Lúcio Vale, conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência. Processo seguinte, de número 5, ainda do conselheiro Sérgio Leão, Fundo Municipal de Assistência Social de São João da Aguaia, na admissibilidade de pedido de revisão, responsável Zilma Gomes de Sousa, conselheiro Sérgio Leão tem a palavra. Processo anunciado, trata-se de pedido de revisão com concessão de efeito suspensivo apresentado pela senhora Zilma Gomes de Sousa, quanto ao acordo 33.305 de 13 de 11 de 2018, que decidiu pela não aprovação das contas do Fundo Municipal de Assistência Social de São João da Aguaia, referente ao exercício financeiro de 2016 de responsabilidade da hora interessada. A decisão determinou o recolhimento de valores aos cofos municipais e multas ao FUNREAP. É o breve relatório. Eu vou passar já para a decisão, excelência. A publicação da decisão regastada ocorreu em 20 de 2 de 2019 e a apresentação do pedido de revisão em 22 de 2 de 2021, na segunda-feira, restando, portanto, obedecido o prazo de dois anos fixado no artigo 84 caput da lei complementar 109, considerando que o último dia de prazo foi um sábado. Superado o requisito formal da tempestividade, passo a análise. Compulsão dos autos verifica a interessada com substância o presente pedido de revisão no artigo 84, inciso 3º da lei complementar 109, ou seja, na superveniência de documentos novos com eficácia sob a prova produzida ou a decisão adotada. Neste sentido, a interessada alega, aspas, a decisão desta Corte de Contas materializada através do Acordo 33-305, nos moldes que foi concedida, não merece prosperar ante aos novos documentos que instruiu a presente peça recisória e que, com base na documentação apostada, pode-se observar que não foram apresentados todos os documentos nem produzidos todos os elementos comprobatórios imprescindíveis elucidação do processo, havendo ainda novos documentos que não foram apostados à época da defesa por conta de necessidade de substituição do contador e do sistema de contabilidade, assim como pelas incongruências detectadas nos lançamentos contábeis antes efetuados, os quais resultaram na impossibilidade de elaborar a defesa completa em tempo hábil, prejudicando desta feita a realização de uma escorreita prestação de contas, fecha aspas. Essas são palavras da interessada. Por fim, a interessada requer a concessão do efeito suspensivo ao pedido de revisão, justificando a presença do perículo imórico, os bônus e uris, bem como a revogação de todas as multas aplicadas na decisão regastada. Contudo, em que pese a alegação da interessada, no sentido de que os novos documentos acostados seriam suficientes para a reforma do Acordo 33.305 de 2019, é possível verificar que em anexo a peça recisória, tão somente o relatório e voto proferido pelo conselheiro relator, das folhas 5 a 12, relatório técnico final elaborado pela segunda controladoria, folha de 3 a 18, bem como o parecer do Ministério Público de Contas, folha de 19 e 20, não havendo nenhum outro documento novo e capaz de reformar a decisão referida. Desta forma, entendo que restam ainda observados os requisitos estabelecidos dos artigos 629 do Regimento Interno e com apoio do artigo 640, parágrafo único, a partir das razões expostas acima, nego o segmento ao pedido de revisão, determinando o encaminhamento dos autos da Secretaria Geral para a publicação no governo oficial do Tribunal, com posterior encaminhamento ao artigo geral conforme prevê o artigo 641 do Regimento Interno. Comunique-se a interessada e o voto. Excelência. voto do conselheiro Sérgio Leão é no sentido de negar o pedido de revisão. Alguma divergência em relação à voto do conselheiro? Não havendo acompanhar o conselheiro no seu voto, conselheiro José Carlos Araújo, conselheiro Daniel Lavaredo, conselheiro Lúcio Vale, conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência. Processo seguinte de número 6, Fundo Municipal de Saúde de Uruará, medida cautelar, embargo de declaração Suraya Patrícia Ordones, a instrução da controladora do conselheiro Sérgio Leão que tem a palavra. Mais uma inadmissibilidade, o processo já está anunciado, trata os autos de embargo de declaração interposto pela senhora Suraya Patrícia Ordones, com base ainda no artigo 263 do Regimento Interno deste Tribunal, contra os termos do Acordo 38, 233 de 2021, sobre minha relatoria, que decidiu pelo provimento parcial de pedido de revisão e, ao final, manteve a não aprovação da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Uruará, exercício financeiro de 2011 de responsabilidade da hora embargante, em que, pese a peça recursal ter sido encaminhada por Davi Quinteiro Salomão, advogado inscrito na UAB sobre o número 14.059, a mesma não está assinada. Constata-se, entretanto, nos autos, procuração assinada pela hora embargante, nomeando o senhor Davi Quinteiro Salomão como seu procurador. A decisão é pela reprovação das contas do pedido de revisão do Fundo Municipal, mantendo a não aprovação das contas. Compulsando os autos, verifico que a embargante aponta a omissão de julgado, alegando que a decisão contida no acordo embargado não apreciou os processos licitatórios juntados por ocasião da apresentação do pedido de revisão, razão pela qual requer recebimento e processamento e provimento dos embargos de declaração, reformando a decisão contida no acordo 38.233 de 2021 e que as contas serão julgadas regulares. É o breve relatório, excelência, eu passo já diretamente para a minha decisão. A publicação da decisão embargada ocorreu em 20 de 5 de 2021 e a interposição dos presentes embargos de declaração via e-mail em 1 de 6 de 2021. O regimento interno deste tribunal prevê em seu artigo 614 que os embargos de declaração serão opostos por escrito pelo responsável interessados ou pelo Ministério Público de Contas conforme o caso dentro de 10 dias contados a partir da publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. Como se vê, resta indo observado o prazo de 10 dias fixados pelo artigo 614 do Regimento Interno. Isso que o presente recurso foi apresentado 12 dias após a publicação do Diário Oficial Eletrônico. Ante o exposto dos termos previstos no artigo 612 seguintes do Regimento Interno, tomando por base os fatos e argumentos apresentados, exerço o meu juiz de admissibilidade e não conheço dos presentes embargos de declaração esse que ausente o requisito formal da tempestividade exigido pelo artigo 614 do Regimento Interno, mantendo dessa forma as deliberações contidas no Acordo 38.233 de 24 e 3 de 2021, pelo que submeto a presente decisão para homologação desse coleno plenário, conforme prevê o artigo 617 parágrafo 2 do Regimento Interno. Comunique-se o interessado e é o voto, excelência. Vota do conselheiro conhecendo os embargos, alguma divergência em relação ao voto do conselheiro? Só uma dúvida, conselheiro Sérgio. Pois não. É o embargo de declaração à decisão do recurso de revisão, não tem medida cautelar, não é? Isso. Na pauta foi publicado desta forma, a minha preocupação é uma só, é que a parte venha alegar prejuízo do exercício do direito de defesa porque a pauta no Diário Oficial foi publicada de forma errada, já que nós não estamos recebendo o recurso. E a segunda dúvida que eu queria tirar era se no... Quando a gente não recebe, eu não tenho o regimento aqui e o regimento mudou e aí eu queria até o auxílio do secretário-geral. Essa decisão não é monocrática de não recebimento de embargos? do não recebimento de... Ela precisa vir para plenário o não recebimento? Ah, eu... Realmente eu não tenho essa... Entende? Porque se for... Entendi, entendi. Se for a questão de decisão monocrática, nós podíamos resolver essa questão da publicação que ela não precisava via plenário, vossa excelência poderia simplesmente publicar no Diário Oficial e aí resolve a questão de qualquer empecilho do exercício do direito de defesa. É isso, porque se foi publicado desta forma que está aqui na pauta, o meu receio é que a parte possa alegar que o processo que ela queria exercer o direito de defesa é o recurso de revisão e não medida cautelar. Bom, enfim, eu gostaria de saber do secretário como foi publicado na pauta e gostaria de saber do secretário também se essa decisão de não recebimento de embargos, já que eu não estou aqui, peço desculpa ao secretário, não estou aqui com o regimento interno, se essa decisão de não receber embargos ela pode ser monocrática. Se monocrática não precisava vir para plenário, vossa excelência publica no Diário retificando inclusive os termos e acredito que o assunto fica resolvido. Só para informar que eu estou olhando aqui o regimento. Eu vou pedir à minha secretaria também, à minha assessoria que me traga o regimento interno, por favor. Permita-me, se algum colega poderia ajudar. Permita-me, conselheiro Daniel. Pois não. Deixa eu esclarecer. Artigo 617 do regimento interno trata do rito processual de processamento e julgamento e desembargo de declaração e vamos no parágrafo segundo que trata e aí me perdoe de estar conseguindo se a gente não porque eu estava aqui tentando ficar uma outra situação aqui mas o parágrafo segundo resolve o senhor está inadmitindo os embargos não está recebendo então inadmitindo os embargos e óbvio que trata-se de uma decisão preliminarmente monocrática isso também terá decisão monocrática pelo não recebimento do apelo e a sua instituição interessada ao tribunal apelo para a deliberação então ele tem que ter trazido realmente apesar do seu juízo monocrático de admissibilidade a exemplo que se faz nos pedidos de revisão o submete ele ao pleno para fingir homologação da inadmissibilidade nos embargos o parágrafo segundo do 617 mas então funcionaria que nem as cautelares a gente tem que publicar a decisão e trazer nesse caso é porque a cautelar monocrática é para hoje gerar efeito no caso aqui ele só exerce a partir do juízo preliminar o monocrático de entendimento pela inadmissibilidade ele já traz ao pleno no caso da publicação da decisão monocrática de cautelar em virtude dela já começar a gerar os efeitos pretendidos obviamente na cautelar de suspender alguma coisa interromper alguma contratação licitação no caso aqui dos embargos não há prejuízo de já trazer essa deliberação eu vejo eu vejo Rafael me desculpe eu vejo o prejuízo para o interesse público que observe enquanto não se aprecia os embargos não se leva os embargos para a homologação é preciso considerar que os embargos uma vez interpostos ele tem efeito suspensivo da decisão e enquanto esse efeito suspensivo ele não for declarado olha não está mais suspendendo os efeitos não existe mais prazo para suspender eu acredito que isso tenha um efeito prático sim eu acho que as decisões elas devem ser publicadas por conta do efeito suspensivo dos embargos e daí sim trazer ao tribunal para ver se mantém mantém a decisão de não considerar os embargos procedentes então eu acho que é necessário neste caso que o conselheiro o Sérgio publique sua decisão no diário oficial porque assim suspende qualquer efeito suspensivo dos embargos e é aí no caso nós apreciamos então acho que o rito seria esse senão não teria sentido o regimento interno ter feito essa volta dessa necessidade do juízo de apreciação monocrática do relator para depois trazer em plenário porque ficaria tudo numa coisa só é a minha avaliação só um contraponto é que é da mesma forma as cautelares que nós temos aqui elas também já podem ser pautadas para enfim a partir de um juízo preliminar e monocrático do próprio relator elas já podem ser trazidas diretamente para o plenário mediante pauta então aí já é uma avaliação óbvia o senhor tem razão quando a questão do efeito suspensivo dos embargos mas por outro lado quando o conselheiro já traz o processo a pauta para uma resolução dela ela já vem e se resolve de uma vez só não existe aqui uma dentro do regimento por isso que eu estou virando o olho para outra tela mas não exige essa comunicação a decisão monocrática que o regimento interno coloca como obrigatório é no caso da admissibilidade dos embargos que já é o parágrafo quinto que trata esse mesmo dispositivo não se ele admitindo para justamente gerar os efeitos necessários em relação à suspensão das decorrências próprias do ato decisório que se embargou mas aqui não vejo uma prejudicialidade mas é fácil havendo uma necessidade de dar continuidade aos efeitos da decisão possa ser um custodimento que o plenário comece a adotar sequencialmente sim o que observe é a seguinte hipótese senhores imagine que eu tenha um processo de embargos e que por um motivo ou outro qualquer apesar de eu já ter a consciência de que ele não é não é não não merece o recebimento eu deixo de trazer a plenário a decisão a minha decisão monocrática ela fica só no meu conhecimento e essa decisão monocrática minha que o regimento interno pede que seja feita uma avaliação monocrática como o diretor jurídico disse se pede é porque ele tem que dar uma decisão monocrática e uma decisão monocrática toda decisão ela tem que ser publicada e a observância disso é para que não haja prejuízo ao interesse público eu posso guardar essa decisão monocrática e o efeito suspensivo se estender e num eventual processo eleitoral ou alguma coisa que possa acontecer o cidadão diz não eu ainda estou eu ainda entrei com os embargos de declaração ainda estou sobre o efeito suspensivo automático porque qualquer embargo de declaração tem efeito suspensivo uma vez ingresso no tribunal então eu creio que o procedimento correto é publicar a decisão monocrática assim como é na cautelar e em virtude disso depois vinha ao plenário para a decisão e aí eu pergunto ao secretário agora como foi feito este procedimento do conselheiro Sérgio se na pauta foi feito como está aqui na pauta porque na pauta está medida cautelar não está embargos de declaração ao recurso de revisão tal tal essas informações conselheiro Daniel respondendo a sua indagação elas são provenientes do próprio gabinete a gente aqui na secretaria acaba não tendo ingerência sobre essas informações lançadas em pauta bom eu deixo ao critério do conselheiro Sérgio essa avaliação dessa ponderação porque às vezes a gente também se preocupa e às vezes a pessoa nem recorre conselheiro Daniel eu acho que por uma medida de cautela nossa nós poderíamos republicá-lo eu poderia retirar de pauta eu não vou mudar mais o meu voto o voto é pela intempestividade não tem como mudar isso aí mas a gente poderia na realidade simplesmente republicar para evitar qualquer tipo de problema e aí vossa excelência adotaria o procedimento sim claro eu acho que a partir de agora a gente deve publicar sempre as decisões os funcionamentos em relação aos embargos isso aí deve virar uma regra agora foi bem esclarecido isso ok eu vou retirar então para a republicação e depois retorno ao pleno ou não conselheiro Sérgio Leão estamos todos de acordo vamos então ao processo de número 32 relatoria do conselheiro Sérgio Leão ainda câmara municipal de nova esperança do Criar prestação de contas de 2020 Elvis lei Castro Lima é o responsável instrução da primeira controladoria funcionou pelo ministério público a doutora Maria Regina Cunha você tem a palavra conselheiro Sérgio Leão processo já anunciado a remessa das prestações de contas quadrimestrais e relatório de gestão fiscal ocorreram nos prazos legais orçamento aprovado pelo município pela lei 268 de 2019 aprovou a dotação orçamentária para a câmara municipal no valor de 1 milhão 732 mil 080 e 57 centavos execução orçamentária e financeira em conta sem relatório a despesa ficou abaixo da despesa fixada em relação em relação a execução financeira os saldos foram confirmados por ocasião da prestação de contas em relação ao cumprimento das normas constitucionais legais todas foram cumpridas na instrução análise inicial consta do relatório técnico inicial de número 210 de 2021 da primeira controladoria o ordenador de despesa foi devidamente citado tomou ciência mas não apresentou defesa assim assumiu todas as consequências da revelia permanecendo assim todas as impropriedades relacionadas no relatório técnico inicial não foi efetuada a correta apropriação e recolhimento das obrigações patronais descumprindo assim o disposto no artigo 35 da lei federal 4.320 impropriedades constatadas em processos estatórios encaminhados no mural de licitação o relatório indica quais são os problemas que estão nos processos solicitatórios o Ministério Público de Contas através da doutora Maria Regina Manifesta pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piria exercício financeiro de 2020 de responsabilidade do senhor Elvis Lei Castro Limas é o relatório excelência em discussão o relatório do conselheiro não havendo o que que era discutir mas excelência para voto ao final da instituição processual restaram falhas quanto a questão previdenciária e os processos estatórios incompletos quanto a questão previdenciária junto ao INSS constatamos no site do Banco do Brasil que os valores correspondentes à contribuição patronal estão sendo deduzidas diretamente do FPM referente a parcelamento indicando a existência de acordo de parcelamento da dívida previdenciária do município junto ao INSS a referida a falha é assim superada entretanto é passível de multa considerando que as falhas contidas nos processos estatórios são graves e entendo que as mesmas maculam as contas durante o exposto eu voto pela irregularidade das contas de gestão da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriaz em 6 financeiros de 2020 de responsabilidade do senhor Elvisley Castro Lima deve o ordenador de despesa efetual recolhimento em favor do FUNREAP no prazo de 30 dias a título de multa dos seguintes valores 200 do PEPS parar por não efetuar a correta apropriação e recolhimento das obrigações patronais 500 do PEPS parar por impropriedades formais constatadas em processos estatórios encaminhados no moral de licitação descumprindo as resoluções dela constante advertimos o ordenador no caso do não recolhimento das multas nos prazos definidos eu voto excelência o voto do conselheiro no sentido da irregularidade das contas da Câmara Municipal de Nova Esperança do PILHAR de 2020 o senhor Elbis Lei Castro Lima alguma divergência em relação ao voto do conselheiro não havendo acompanhar o conselheiro no seu voto o conselheiro José Carlos Araújo o conselheiro Daniel Lavareda o conselheiro Lúcio Valle o conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência o processo seguinte Câmara Municipal de Terra Santa 2020 responsável Lucivaldo Barbosa Lobato a instituição da primeira controladoria funcionou pelo Ministério Público a doutora Maria Inês Gueiros com a excelência tem a palavra o senhor Sérgio Leão processo anunciado arremesso das prestações de contas quadrimestrais ocorreram dos prazos a lei 276 de 2019 do município aprovou e fixou despesa para a Câmara Municipal no valor de 2.363.960 a execução orçamentária financeira em contas em relatório em relação ao cumprimento das normas constitucionais ilegais todas foram cumpridas na instrução após a análise da prestação de conta de gestão da Câmara Municipal de Terra Santa referente ao exercício de 2020 não foram constatadas irregularidades o Ministério Público de Contas através da doutora Marina Escautal de Bedão Segueiros manifesta-se pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Terra Santa exercício financeiro de 2020 de responsabilidade do senhor Lucivaldo Barbosa Lobato e excelência eu antecipo meu voto também votando pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Terra Santa exercício financeiro de 2020 de responsabilidade do senhor Lucivaldo Barbosa Lobato em favor de quem deve ser expedido do competente de alvoar de quitação pelos valores que estiveram sob sua responsabilidade é o relatório e voto excelência o relatório do conselheiro no sentido da regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Terra Santa 2020 de responsabilidade é regulares é regulares excelência é regulares 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 tá regulares pela regularidade do senhor Lucivaldo Barbosa Lobato por uma divergência em relação ao voto do conselheiro não havendo acompanhar o conselheiro no seu voto do conselheiro José Carlos Araújo conselheiro Daniel Lavareda conselheiro Lúcio Valle conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência processo seguinte número 34 Fundo Municipal de Educação de Cametá de 2015 contas anuais de gestão Gilmar Pereira da Silva é o responsável extorsão da primeira controladoria funcionou pelo Ministério Público a doutora Maria Regina Cunha do conselheiro do conselheiro processo anunciado a lei municipal 2697 de 2015 fixou para o Fundo Municipal de Educação o valor de 15.749.433,30 a execução orçamentária e financeira em contas sem relatório os saldos foram confirmados por ocasião da prestação de contas em relação ao cumprimento da norma constitucional foi cumprida foi aplicado 26.63 na educação em relação a instrução a primeira controladoria emitiu em caráter preliminar relatório inicial de número 96 de 2019 o ordenador foi regulamente citado e não apresentou defesa permanecendo assim todas as irregularidades apontadas no relatório técnico inicial as remessas das prestações de contas quadrimestrais fora do prazo não foi enviada a prestação de contas do terceiro quadrimestre não foram encaminhados extratos bancários para comprovar o saldo final disponível em caixas e bancos não foi efetuada a correta apropriação e recolhimento das obrigações patronais não repasse o NSS na totalidade das contribuições retidas responsabilização financeira do ordenador de despesa com o lançamento da conta de despesas pendentes no valor de 5.276,96 e responsabilização financeira do ordenador pelo valor lançado a conta pagamento a regularizar no montão de 2.780,90 não foram encaminhados os pareceres dos conselhos municipal de alimentação escolar do Ministério do Ministério de contas através da doutora Maria Helena Franco cunha cunha manifesta pela irregularidade das contas é um relatório excelência em discussão relatório do conselheiro não havendo quem queira discutir vossa excelência para volta conselheiro é encerrado a instrução processual restaram falhas quanto a questão previdenciária intempestividade na remessa das contas ausência de estratos bancários ausência da comprovação da realização de controle social e alcance e responsabilização financeira no valor de 8.057,96 composto pelo lançamento da conta agente ordenador no valor de 5.276,96 e o valor lançado na conta pagamentos a regularizar no montante de 2.780,90 quanto a questão previdenciária ela é superada em função da comprovação dos descontos diretamente no FPM indicando a existência de acordo de parcelamento da dívida previdenciária do município junto ao INSS gerando entretanto uma multa ao gestor entre as demais falhas a responsabilização financeira do ordenador de despesas no valor de 8.057,96 as quais consideram o valor de pequena monta e para prestigiar a serenidade e a economia processual desconsideram a como de natureza grave vale considerar ainda que a situação semelhante a essa corte de contas na sessão virtual do pleno de 22 de setembro e 21 em situação semelhante manifestou-se através do acordo 39.303 processo do SPE pela regularidade correçável na prestação de contas do Fundeb de Cametá mesmo exercício financeiro e mesmo ordenador de despesas vinculando a emissão do alvará de quitação à comprovação do recolhimento devido ao erário municipal durante o exposto eu volto pela regularidade com ressalva das contas de gestão do Fundo Municipal de Educação de Cametá exercício financeiro de 2015 de responsabilidade sobre Gilmar Pereira da Silva em valor de quem deve ser expedido o alvará de quitação somente após a comprovação do recolhimento da importância de R$ 8.057,86 devidamente atualizados monetariamente em favor do erário municipal no prazo de 60 dias nos termos do artigo 48 da lei cumprimentar 109 deve ainda o ordenador responsável efetuar recolhimentos em favor do FONREAP no prazo de 30 dias a título de multa dos seguintes valores 1.201 o PEF para a intempestividade na remessa das contas do primeiro e segundo quadrimestre 1.500 com fundamento por não enviar a prestação de contas do terceiro quadrimestre 500 o PEF para a ausência do extrato para a comprovação do saldo final do exercício 400 o PEF para a não efetuar a correta apropriação e recolhimento das obrigações patronais 700 o PEF para a responsabilização financeira do ordenador de despesa 500 o PEF para a pela não comprovação da realização do controle social advertimos o ordenador de despesas no caso do não recolhimento das multas e do não recolhimento dos valores aos corpos municipais é o voto excelente o ponto conselheiro no sentido da regularidade com ressalvas alguma divergência em relação ao voto do conselheiro e não havendo acompanhar o conselheiro do seu voto conselheiro José Carlos Araújo conselheiro Daniela Vareta conselheiro Núrcio Vale conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência o processo seguinte último de relatoria do conselheiro Sérgio Leão é o Fundo Municipal de Saúde de Faro 2019 tomadas de contas especial responsável Alessandra Vieira de Abreu Silva instrução da primeira controladoria pelo Ministério que funcionou a doutora Maria Regina Cunha conselheiro Sérgio Leão tem a palavra o processo anunciado o município de Faro é um dos municípios que normalmente não apresenta a documentação para prestação de contas essa é uma tomada de contas especial do Fundo Municipal de Saúde de Faro exercício 2019 a responsável é a senhora Alessandra Vieira de Abreu Silva as documentações não foram enviadas o orçamento que aprovou os recursos para o Fundo Municipal de Saúde do município de Faro estabeleceu o orçamento de 6 milhões e 781 e 500 a execução financeira está em relatório na instrução análise inicial conta do relatório técnico de tomada de conta especial número 05 de 2021 da primeira controladoria a ordenadora foi regularmente citada contudo não apresentou defesa assim a responsável assumiu as consequências da revelia e permaneceram assim todas as falhas indicadas no relatório técnico inicial ou seja ela não apresenta documentação faz essa tomada de contas ela é citada e ela também não responde a citação da tomada de contas então as falhas que permaneceram foi não remessa das prestações de contas do exercício não foram enviados os pareceres do Conselho Municipal de Saúde não foram inseridos no mural de licitação os procedimentos licitatórios na responsabilização financeira da ordenadora de despesa com o lançamento da conta de despesas pendentes agente ordenador no valor de 5.341.462 a realização de despesas com existência de crédito orçamentário apropriação e recolhimento das contribuições previdenciárias efetivação de desconto de contribuição previdenciária dos segurados e recolhimento previdenciária realização de despesas precedidas de regular processo licitatório quando exigível nada pôde ser checado pelo tribunal em função da não apresentação de documentações o Ministério Público de Contas após o exame dos autos considera que a gestora não cumpriu o dever de prestar contas dos recursos pouco recebidos opina pela responsabilização da gestora com ressacimento ao erário municipal e aplicação de multas na forma regimental aplicação de medida cautelar e encaminhamento de cópia dos autos do Ministério Público para as devidas providências é o relatório em discussão relatável do conceder do conceder do conceder ao final do gestão processual evidenciou-se que trata de tomada de contas de especial de número 05 2021 sobre as contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Faro exercício financeiro de 2019 de responsabilidade da senhora Alessandra Vieira de Abreu Silva que deixou de apresentá-las mesmo após a devida notificação e cientificação na forma regimental desta corte de contas diante desse cumprimento de sua obrigação constitucional de prestar contas a análise dos pontos de controle importantes foram prejudicados ante exposto considerando falha de natureza grave voto pela irregularidade das contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Faro exercício financeiro de 2016 de 2019 desculpa de responsabilidade da senhora Alessandra Vieira de Abreu Silva deve ao ordenador efetuar o recolhimento em favor do erário municipal devidamente corrigido no prazo de 60 dias da importância de 5.341.407,62 referente ao lançamento da conta de despesas pendentes valores que foram responsabilizados ainda estão obrigadas a senhora Alessandra Vieira de Abreu Silva ao recolhimento da multa ao FUNREAP no prazo de 30 dias no valor de 2.000 que deve-se parar pelo descumprimento do dever constitucional de prestação de contas advertimos ao ordenador em relação aos recolhimentos que estão determinados no voto cientificar a Prefeitura Municipal de Faro por intermédio do chefe do poder executivo no presente exercício financeiro quanto a obrigatoriedade da adoção das providências de execução do valor apontado ao alcance na forma do regimento interno encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público e é claro que temos uma fundamentação do voto cautelar em função dos valores colocados sob a responsabilidade da senhora Alessandra Vieira de Abreu Silva infelizmente é o nosso voto voto do conselheiro no sentido da reprovação das contas multas aplicação de multas cautelar de indisponibilidade de bens e remessa dos autos ao Ministério Público da senhora Alessandra Vieira de Abreu Silva responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Faro de 2019 alguma divergência em relação ao voto do conselheiro e não havendo acompanhar o conselheiro no seu voto conselheiro Zé Carlos Araújo conselheiro Daniel Labareda conselheiro Lúcio Valle conselheiro Alexandre eu peço venha aos conselheiros e gostaria só de em função dos meus processos serem relatados no final eu gostaria de pedir ao conselheiro Sérgio Leão antes de se ausentar por favor que chame dois processos de número 1 e número 2 que está de cautelar e que se eu não relatar meus processos hoje esses dois teriam prioridade muito obrigado vou já chamá-los deixa eu só abrir aqui a minha minha pauta se a senhora quiser eu posso chamar não não eu estou só abrindo aqui a pauta chama já já o processo de número 1 é prefeitura municipal de terra santa é uma homologação de uma cautelar o responsável sou Miguel Lobato Malheiros Milenilson da Silva Freitas e Lúcio Valdo Ribeiro Batista e Leandro Rocha Soares a instituição da quarta controladoria a relatoria do conselheiro Antônio Zagmarans que tem a palavra isso é um juízo de inadmissibilidade arquivamento de representação tratos de admissibilidade de representação equivocadamente encaminhada como denúncia interposta por Miguel Lobato Malheiros Milenilson da Silva Freitas Lucivaldo Ribeiro Batista e Leandro Rocha Soares vereadores do município de terra santa e de favor de Odair José Farias Albuquerque que é o prefeito municipal e ainda Reginaldo Barbosa Gentil que é o secretário de educação Anderson da Silva Cavalcante que é o secretário municipal de saúde Jonas de Souza pessoa secretário de meio ambiente e mineração Zuleide Maria Pessoa Albuquerque secretária de assistência social e promoção social e Patrícia Rodrigo Maciel que é o presidente da comissão de licitação isso em razão de supostas irregularidades no processo do escatório tomada de preço número 0019 de 2021 resultante do contrato 283 de 2021 entre a prefeitura municipal de terra santa e os fundos municipais de educação e saúde e a empresa J. Chaves da Silva Irel tendo como objeto a questão de serviço de fabricação de esquadrias de ferro e alumínio divisória visível blindex para atender as necessidades dos fundos municipais de educação e saúde de acordo com a redação e o regimento serão recebidos como representação aqueles documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a ocorrência de irregularidades e legalidades que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo assim segundo requisito de admissibilidade a representação a peça inicial deve ser referida à administração ou responsável sujeito a sua jurisdição ser redigida com clareza e objetividade de conter o nome completo qualificação e endereço do representante e conter informação de fato e autoria as circunstâncias e os elementos de convicção presidente para não tomar o tempo eu vou logo ao final neste diapasão a petição redigida a este tribunal não obedeceu formalmente aos requisitos interpostos na norma jurídica mencionada uma vez que não se apresenta redigida com clareza e objetividade apesar de referir a administradores sujeitos a jurisdição deste tribunal não anexou ou indicou as provas que deseja produzir ou indício de existência de fato ou de ato denunciado bem como não encaminhou a documentação do representante por fim em razão do fato apontado considero inadmitido a presente representação tendo em vista não preenchimento das exigências regimentais conforme disposto no artigo 564 567 e 570 do regimento interno em camisa da decisão a homologação do plenário que me manifesta você excelente inadmite a representação eu coloco ao pleno se há alguma divergência em relação ao posicionamento do conselheiro não havendo inadmitida a representação em relação a prefeitura de terra santa na forma do voto na forma do voto do excelentíssimo conselheiro José Guimarães que foi seguido pelo conselheiro José Carlos Araújo pelo conselheiro Daniel Lavareda pelo conselheiro Lúcio Vale pelo conselheiro José Alexandre por esta presidência o processo de número 2 é fundo municipal de saúde de Goianésia deixa eu só ver o que deu minha agenda aqui fundo municipal de saúde de Goianésia também é uma homologação de uma medida cautelar com determinação de cautelar com suspensão de processo estatório o responsável é o Joaquim Jaci Berg José Garcia Bruno a instituição da corte com reladoria e a relatoria do conselheiro José Guimarães tem a palavra Presidente inicialmente a cautelar determinação de medidas a cautelar sustentação de processo estatório considerando as possíveis irregularidades constrangentes das informações 041 de 2022 relativamente ao pregão presencial 05 de 2021 e 22 que tem por objeto o registro que fez para eventual contratação de empresas para fornecimento de medicamentos básicos e de maneira de controle especial material técnico hospitalar e material odontológico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Goianesa determina cautelarmente a sustentação do processo de estatório de pregão eletrônico no estágio que se conta até alterar a deliberação fica notificado o prefeito fica notificado o ordenador Joaquim Garcia Urbano que é o ordenador que determina a publicação que determina a aplicação de multa em caso de descumprimento após aí foi feita a publicação e nós vamos a revogação dessa medida cautelar ok tratos altos da revogação da medida cautelar publicada no dia 21 de 2022 decorrendo do exercício de controle externo no seguinte teor considerando a possibilidade de medida cautelar por este tribunal de conta considerando as possíveis irregularidades constantes nas informações 041 de 2022 da 4ª controladoria relativamente ao pregão eletrônico 05 de 2022 determina o cautelamento e assustação do processo solicitatório do pregão eletrônico número 8 determina a publicação sirva de notificação ao gestor a controladoria após a análise da defesa encaminhada sugere a assustação da medida cautelar aplicada esclarecendo na informação 050 2022 a qual adoto na índica e após o exame da controladoria após a publicação da medida cautelar o ordenador apresentou defesa por meio de seu procurador Wagner Tadeu Vieira Carneiro a defesa foi enviada para o seguinte e-mail quarta controladoria TCMPA gov.br fez o breve relatório presente e após a análise da medida da defesa considerando o cumprimento da medida cautelar publicada no diário oficial deste tribunal sugerimos ao conselheiro relator a revogação referida à medida cautelar e na conclusão em razão do exposto submetendo a presença de informação a consideração do conselheiro relator sugerindo a revogação da medida cautelar exarada visto que o júlio adicionado tomou as medidas necessárias para sanar irregularidades apontadas na informação 041 de 2022 foi disposto a componente a manifestação da quarta controlaria acerca da defesa encaminhada e termina a revogação da medida cautelar expedida determina ainda a publicação e remessa do presente revogação ao prefeito municipal de Goianese fundo municipal de saúde na pessoa do senhor Joaquim Jacibergues Garcia Urbano ordenador pergunto se há alguma divergência em relação ao posicionamento do conselheiro em relação a cautelar antes expedida em relação ao Fundo Municipal de Saúde e também a sua revogação em função da superação pelo gestor das irregularidades indicadas na cautelar como não há divergência homologada a medida cautelar e também a sua revogação acompanhar o voto do conselheiro Antônio José conselheiro José Carlos Araújo conselheiro Daniel Lavareda conselheiro Lúcio Vale conselheiro José Alexandre e essa presidência eu retorno a palavra ao conselheiro Antônio José de Marans que preside a nossa sessão pedindo desculpas pela minha retirada desse momento em função de uma consulta médica que está agendada agora para as 11 horas Obrigado conselheiro agradeço a sua presença muito obrigado vamos então continuar a pauta chamando o processo de número 8 conselheiro Lúcio Vale por gentileza origem a secretaria municipal de Tucuruí semá de Tucuruí secretaria de administração medida cautelar adotada singularmente neste ano de 2022 responsável Alexandre França Siqueira que é o prefeito municipal a instrução é do gabinete do conselheiro Lúcio Vale que tem a palavra obrigado senhor presidente trata-se de adoção de medida cautelar proferida em decisão monocrática homologada pelo ex-egredo plenário na sessão de 23 de 2 de 2022 em face dos indícios de irregularidades encontrados no edital 01 barra 2022 traço PSS município de Tucuruí tendo como gestora a secretaria municipal secretária municipal de administração do município de Tucuruí entretanto a municipalidade enviou comprovante de suspensão do processo seletivo em referência pelo que suprime a este colegiado da revogação da medida cautelar proferida homologada nesse plenário na sessão plenária de 23 de 2022 por fim encaminham-se os autos à secretaria deste tribunal para a comunicação da revogação da cautelar mediante publicação no diário eletrônico do DCM além da notificação do sistema de processo eletrônico esta decisão que se permita ao plenário senhor presidente obrigado conselheiro Lúcio alguma divergência não haver acompanhado o conselheiro Lúcio Valle conselheiro José Carlos Araújo conselheiro Daniel Lavareda conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência agora vou chamar os processos de relatoria do conselheiro Daniel Lavareda por gentileza vou chamar o processo de número 9 Prefeitura Municipal de Gurupá ou não conselheiro Daniel chamar os seus processos por gentileza Prefeitura Municipal de Gurupá 2017 denúncia denunciante Nivaldo dos Santos Nascimento Milton Santos de Brito Pena e senhor Valdir Fernandes Barbosa vereadores denunciado Neucineide Souza Fernandes que é prefeita instrução da quinta controladoria funcionou pelo Ministério Público a doutora Elisabeth Salão da Silva excelência conselheiro Daniel tem a palavra obrigado senhor presidente queria nesse momento é e apresentar o pleno pedir a justificativa das minhas ausências nas sessões anteriores a presidência acho que foi repassado a vossas excelências que por motivos particulares precisei me ausentar então queria agradecer a compreensão dar meu bom dia a todos os colegas aos servidores do tribunal e aos que nos assistem pelo canal do youtube senhor presidente feito já anunciado na verdade aqui nós estamos já julgando esta representação e eu vou resumi-la a instrução desta representação ela foi recebida aqui no tribunal tá certo em momento em que ela veio ao tribunal nós recebemos ela e recebemos mandamos apurar as denúncias essas denúncias todas foram apuradas pela quinta controladoria que naquilo que julgou procedente os fatos denunciados inseriu no processo de prestação de contas do prefeito o julgamento da prestação de contas do prefeito da prefeita aliás representada doutora a senhora nelsineide Suda Fernandes já foi julgado neste tribunal em 10 de dezembro agora de 2021 que em virtude desta decisão emanou-se a resolução 15.909 de 2021 e nela foram apreciadas todas as denúncias e inseridas tudo aquilo que foi julgado procedente na apuração dessas denúncias de modo que este processo aqui ele perde o seu objeto em virtude de que já foram apreciadas essas denúncias no processo de prestação de contas então eu decido e voto pelo arquivamento da presente representação tendo em vista a perda do objeto no presente processo é o voto senhor presidente presidente o áudio de vossa excelência está desligado desculpa 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 conselheiro o conselheiro Daniel é pelo arquivamento do processo da denúncia em função da perda de objeto alguma divergência em relação ao voto do conselheiro não havendo acompanhar o conselheiro no seu voto do conselheiro Zé Carlos Araújo conselheiro Lúcio Faglia conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência processo seguinte conselheiro Daniel de número 10 prefeitura municipal de Gurupá 2018 agora os mesmos denunciantes Nivaldo dos Santos Nascimento Milton Santos de Brito Pena Valdir Fernandes Barbosa vereador a denunciada é a mesma Neucinei de Souza Fernandes prefeita instrução da quinta controladoria funcionou pelo Ministério Público a doutora Elisabeth Salame da Silva excelência conselheiro Daniel tem palavra aqui 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 já do exercício de 2018 com relação a mesma prefeita só que esse processo considero Antônio ainda não foi julgado então eu vou fazer aqui a avaliação de mérito dele eram eram três os objetos da denúncia da representação que era a realização de despesas relacionadas a serviços não executados pagamento às empresas em relação às quais não houve realização de contratos ou de processo estatório e alteração de salários para valores acima do teto legal a representação foi por mim admitida em decisão monocrática e tendo sido levada para homologação do pleno e depois de feita esses procedimentos foi encaminhada a quinta controladoria para exame de mérito citada a ordenadora mesmo citada deixou de apresentar a defesa prévia relatório técnico final a controladoria realizou a análise em relação aos fatos narrados do qual eu trago aqui a análise técnica em relação a realização de despesas relacionadas a serviços não executados em levantamentos no arquivo e contas da secretaria de educação e cultura e desportos de Iguropá verificou-se a contabilização da despesa e do respectivo pagamento referente ao programa pró-jovem campo sabores da terra e com serviço de transporte em favor da empresa edificar prestadora de serviços de comércio limitada no valor total de 240.580 reais observe-se que no levantamento acima não foi identificado o valor de 24.480 no entanto foi identificado quatro pagamentos nos valores de 6.120 cada efetuados em 17 de janeiro fevereiro março e abril de 2017 que totalizaram 24.480 em favor da empresa edificar referente a locação de transporte fluvial destinado ao programa sabores da terra saberes da terra melhor dizendo sem a apresentação de procedimento licitatório conforme pesquisa realizada no mural de licitação desse tribunal pagamentos usar as empresas em relação às quais não houve realização de contratos ou de processo licitatório em pesquisas ao sistema do tribunal foi identificado que foram realizados quatro pagamentos totalizando 72 mil reais em favor da LAN Jardim EPP sem apresentação de procedimento licitatório conforme pesquisa realizada no mural foram identificados dois pagamentos em valor de 50 mil a empresa edificar referente a reforma de escola totalizando 100 mil sem apresentação de procedimento licitatório também conforme pesquisa realizada no mural alteração de salário para valor acima do teto legal análise técnica verificou que no sistema de pagamento desse tribunal que foi observado que no exercício de 2018 houve divergência no pagamento dos salários do chefe do executivo em relação ao valor fixado sendo pago a maior valor de 6 mil reais ao prefeito e de 28.320 ao vice de acordo ao artigo 39 inciso 6 da Constituição Federal constataram-se pagamento de subsídios secretários municipais no exercício de 2018 em valores superiores ao estabelecido na lei municipal 1149 barra 2018 os autos foram para o Ministério Público que em parecer da procuradora concluiu pela procedência da representação é o relatório em discussão não havendo quem queira discutir vossa excelência conselho Daniel com gentileza eu acompanho a análise técnica e o posicionamento do Ministério Público que voto pela procedência da representação juntada dela a respectiva prestação de contas para a análise em conjunto de ciência dessa decisão ao Ministério Público e ao Ministério Público do Estado é o voto voto do conselheiro Daniel é da é no sentido da procedência da representação para juntar a respectiva prestação de contas de 2018 e remessa da e remessa informativa ao Ministério Público uma divergência em relação ao voto do conselheiro não havendo acompanhado o conselheiro no seu voto o conselheiro José Carlos Araújo conselheiro Lúcio Vale conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência processo agora conselheiro Daniel de relatoria do conselheiro Lúcio Vale licença a vossa excelência processo prefeitura municipal da vigia denúncias e representações prime consultoria e assessoria empresarial é o denunciante denunciado Job Xavier Palheta Júnior prefeito a instrução é do gabinete do conselheiro Lúcio Vale que tenha a palavra senhor presidente tratos e os autos de denúncia dirigido a este tribunal mediante protocolo como representação pela empresa prime consultoria e assessoria empresarial limitada contra atos da prefeitura de vigia exercício 2021 sendo o prefeito Job Xavier Palheta Júnior a denunciante aponta indícios de irregularidade no pregão eletrônico 9 2021 traço 010 alegando em síntese que o edital continua continha a vedação de oferta lance com taxas negativas exigência ilegal de voucher impresso em papel ausência do valor estimado acréscimo e supressões na ata de registro de preço antes do exame da presente denúncia o mesmo pregão foi alvo de análise pelo setor da sexta controladoria a qual emitiu informação técnica 08 de 2022 e respaldou a decisão monocrática de medida cautelar para a suspensão do certame e foi homologada em sessão plenária de 9 do 2 de 2022 ficando posteriormente revogada na mesma sessão posto que a municipalidade prestou esclarecimento no sentido que publicou o termo de anulação do certame imprensa oficial e moral de licitação é o relatório senhor presidente o voto de acordo com o artigo 564 do regimento interno existem requisitos de admissibilidade das peças de denúncia considerando a decisão monocrática da medida cautelar para a suspensão do programa eletrônico em referência e a sua homologação imediata e revogação e ainda diante da comprovação da anulação do certame a presente denúncia perdeu o objeto assim considerando a perda do objeto senhor presidente inadmito a denúncia e determino que se proceda a publicação via o diário oficial eletrônico do tribunal o conselheiro lúcio vale no sentido da perda do objeto da denúncia alguma divergência em relação ao voto do conselheiro não havendo acompanhar o conselheiro no seu voto conselheiro José Carlos Araújo conselheiro Daniel Lavareda conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência conselho de número 12 de relatoria do conselheiro lúcio vale prefeitura municipal de Vitória do Xingu denúncia denunciante é Roriz comércio e importação denunciado prefeito Márcio Viana Rocha gabinete do conselheiro Lúcio Vale foi feita a instrução e relatou vossa excelência obrigado senhor presidente trata-se os autos de denúncia dirigida pela empresa Roriz comércio e importação a este tribunal mediante protocolo contra os atos da prefeitura de Vitória do Xingu exercício 2021 a denúncia aponta em citas que o edital de pregão eletrônico 9 de 2021 traço 075 impõe previsões inaplicáveis em algumas fláusulas diminuindo a concorrência além das exigências sem critérios objetivos antes de realizar o juízo de admissibilidade da presente denúncia decidiu fazer uso da prerrogativa de justificação prévia nos termos do parágrafo segundo o artigo 568 do regimento interno e após a notificação denunciada enviou resposta a este tribunal prestando esclarecimento e informando que a municipalidade observou as regras legais e do edital é o relatório senhor presidente o voto de acordo com o artigo 564 do regimento interno existem requisitos de admissibilidade das peças de denúncia sendo que estes dentre estes não é de necessidade da presença do interesse público a inabilitação de uma empresa particular de certa iniciatória não corresponde automaticamente a questão de interesse público logo tratando-se de entidade privada da lesão resultante caso confirmada estará em desfavor apenas do denunciante pois possivelmente seria a única prejudicada a vista disso o mero desígnio particular deve ser exercício em instituição estatal diversas da procurada pelo denunciante incubir a análise dos atos administrativos praticados no processo legislatório dos quais não se sobressai o interesse público tem na prática o efeito de transformar esta corte em uma nova instância recursal dos cercanos instaurados na administração pública municipal assim senhor presidente considerando que não foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 564 do regimento interno desta corte de contas inadmito a denúncia e determino que se proceda a publicação via diário oficial eletrônico deste tribunal senhor presidente pois não conselheiro seu voto é no sentido de inadmitir a denúncia alguma divergência em relação ao voto do conselheiro estão havendo acompanhado do conselheiro no seu voto conselheiro José Carlos Araújo conselheiro Daniel Lavarela conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência conselheiro Lúcio Valle tem o último processo da pausa você só tem um processo ainda para relatar ou tem dois tem o 36 e o 37 então vossa silência por gentileza eu vou chamar então os processos seguindo a pauta processo do conselheiro José Carlos Araújo vossa silência faça o seguinte conselheiro fique já que o conselheiro Lúcio já está votando dele volta termino dele e volta para o meu não tem problema nenhum tem problema conselheiro muito obrigado por a gente obrigado vamos lá então processo de número 36 conselheiro Lúcio Valle pedindo permissão também para o conselheiro Daniel Lavarela Câmara Municipal de Eldorado dos Carajás 2019 contos anuais de gestão Edson Deus Vieira presidente instrução da T6 da controladoria funcionou pelo Ministério Público doutora Maria Inês queira vossa silência tem a palavra com o conselheiro Lúcio obrigado senhor presidente trato os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Eldorado dos Carajás exercício financeiro 2019 de responsabilidade do senhor Edson de Deus Vieira o orçamento anual do município aprovado pela lei número 434 de 2019 fixou despesa da Câmara Municipal no montante de 2 milhões 623 mil 481 reais e 92 centavos e após as alterações orçamentárias permaneceu no mesmo valor o total dos recursos transferidos à Câmara Municipal pelo Poder Executivo no exercício de 2019 passou o valor de 2 186 mil 516 reais e 16 centavos e a despesa realizada atingiu um montante de 2 milhões 185 mil 948 reais e 92 centavos pagam integralmente no exercício os subsídios de vereadores estão dentro do limite estabelecido no ato de fixação a execução orçamentária e financeira consta no relatório houve o cumprimento de todas as normas constitucionais e legais relativas aos pontos de controle próprios do poder legislativo o ordenador foi citado via SPE para apresentar defesa referente às falhas apontadas no relatório técnico inicial nº 160 de 2021 da 6ª controladoria quais sejam 1. atraso na remessa do relatório de gestão fiscal do 2º quadrimestre de 3 dias 2. lançamento a conta agente ordenador a quantia de 35 centavos decorrente de diferença do saldo inicial 3. o encargo patronais apropriado no montante de 17.451 reais e 40 centavos foi constatado no relatório diagnóstico de atendimento da DIPAN o cumprimento de 83,72% das obrigações contidas na matriz única de transparência pública municipal o ordenador não se manifestou razão pela qual a 6ª controladoria emitiu o relatório final técnico final de 575 de 2021 mantendo as falhas apontadas a execução daquelas referentes ao lançamento da conta ordenador do valor de 35 centavos após a constatação do equívoco a informação técnica inicial quanto ao lançamento nos recebimentos extorsamentários as contas depósitos de terceiro como também o registro total do valor no extrato bancário da conta corrente o Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade de contas sem prejuízo de aplicação das muitas cabíveis é o relatório senhor presidente em discussão o relatório do conselheiro não é vendo quem quer discutir você nessa para voto conselheiro apropriação dos encargos patronais restou constatado por minha assessoria que apesar da ausência da certidão de regularidade fiscal válida para o exercício em exame o sítio eletrônico do Banco do Brasil registra na conta do FPM do FPM do FPM desconto de valores correspondente ao parcelamento de débito previdenciário indicando assim ter havido a negociação da dívida pelo município de Eldorado do Carajás e nesses termos a falha fica relevada conforme reiteradas decisões plenárias quanto ao ponto de controle que informa o cumprimento de 83,72% das exigências contidas na matriz única de transferência pública municipal a medida se impõe é aplicação de multa ao gestor pelos itens obrigatórios não cumpridos diante do exposto senhor presidente voto por julgar regular com ressalva as contas da Câmara Municipal de Eldorado do Carajás relativa ao exercício de 2019 de responsabilidade do senhor Edson de Deus Vieira devendo ser expedido ao horário de quitação no valor de 2.185.948 reais e 92 centavos somente após a comprovação do recolhimento ao FUNREAP na quantidade de 300 UPFs PA pelos itens obrigatórios não cumpridos fixados na matriz única de transferência pública municipal este é o voto senhor presidente voto que for conselheiro Lúcio Valha no sentido da aprovação por ressalva das contas da Câmara Municipal de Eldorado Carajás 2019 de responsabilidade do senhor Edson de Deus Vieira como divergência em relação ao voto do conselheiro não havendo acompanhar o conselheiro no seu voto conselheiro José Carlos Araújo conselheiro Daniel Lavareda conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência o último processo de relatoria do conselheiro Lúcio Valha é a Câmara de número 37 a Câmara Municipal de Itupiranga 2017 responsáveis aí as barreiras Alves instrução da sexta controladoria votou não pelo Ministério Público a doutora Maria Regina Cunha Vossa Excelência tem a palavra Obrigado senhor presidente tratam-se os autos da prestação de conta da Câmara Municipal de Itupiranga exercício financeiro 2017 e responsabilidade do senhor Isaías Parreira Alves o orçamento anual do município aprovado pela lei número 151 de 29 do 12 de 2016 fixou as despesas da Câmara Municipal no montante de 2 milhões 809 mil 250 reais que após a alteração orçamentária permanecer o mesmo valor os subsídios dos liberadores estão dentro do limite estabelecido no ato de fixação a execução financeira e orçamentária consta no relatório houve o cumprimento de todas as normas constitucionais e legais relativa aos pontos de controle do poder público legislativo exceto ao limite disposto no artigo 29A inciso primeiro da Constituição Federal de 1988 por ter a despesa do poder legislativo atingido sete vírgula sete vírgula oito por cento da receita tributária e da transparência à vida no exercício financeiro anterior não observando o limite máximo permitido de sete por cento houve houve a celebração do tag número 227 de 2017 sendo que o ordenador cumpriu cem por cento das obrigações pactuadas o ordenador foi devidamente citado e a SPE para apresentar as defesas as falhas apontadas no relatório técnico inicial 136 de 2020 da sexta controladoria assim discriminada um atraso na remessa da prestação de contas do primeiro quadrimestre em dois dias dois atraso na remessa do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de três dias três lançamento para o montagente e ordenador da quantia nove mil quinhentos e treze reais e cinco centavos quatro não houve repasse do regime ao regime geral da previdência do total de contribuições retidas dos segurados no montante de oito mil oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos cinco encargos patronais não apropriados no montante de dezesseis mil duzentos e vinte um reais e noventa e sete centavos seis a despesa com o poder legislativo atingir o sete vírgula oito por cento violando o limite máximo de sete imposto pelo artigo vinte e nove inciso primeiro da constituição federal de milhante o ordenador não se manifestou razão pela qual a cesta controladoria emitiu o relatório técnico final quatrocentos e cinquenta e seis de dois mil e vinte e um concluindo pela permanência das falhas apontadas e o ministério público de contas opinou pela irregularidade de contas sem prejuízo de aplicação das multas e remessa da cópia aos autos do ministério público estadual para providências cabíveis é o relatório senhor presidente em discussão relatório do conselheiro falando que queira discutir boa excelência para a volta obrigado senhor presidente quanto as falhas que evidenciam as dívidas com o INSS a minha assessoria constatou que apesar da ausência da certidão de irregularidade fiscal válida para o exercício em exame o sítio eletrônico do banco do Brasil registra na conta FPM desconto de valores correspondente ao parcelamento de débito previdenciário indicando assim ter havido a negociação da dívida pelo município de Tupiranga e nesses termos a falha fica relevada o que se revela ao envio da prestação de conta do primeiro quadrimestre do relatório da gestão fiscal do primeiro quadrimestre os atrasos de dois e três dias respectivamente configurada portanto o prazo exíguo que não trouxe prejuízo a análise de contas ainda quanto o descumprimento do limite de sete por cento da despesa total do poder legislativo previsto no artigo vinte e dois a inciso primeiro da constituição federal o percentual excedido foi de 0,08 representando portanto a variação percentual pequena constituindo o valor monetário de 31.318 reais e sete centavos valendo mencionar a incorreção do poder executivo que efetuou o repasse à Câmara Municipal no limite superior ao previsto na Constituição Federal fato que contribuiu para o não atendimento do limite de despesa legislativa uma vez que o poder executivo é responsável pelo repasse de recurso à Câmara Municipal esta falha portanto fica relevada de outro ponto diante da permanência da conta agente ordenador de 9.513 reais e cinco centavos decoente de diferença nas contas de receita e despesa extra orçamentária acompanha o parecer do Ministério Público de contas do município e voto por julgar irregular as contas da Câmara Municipal de Tupiranga relativo ao exercício 2017 de responsabilidade do senhor Isaías Pereira Alves imputar o débito de 9.513 reais e cinco centavos ao ordenador em referência que deverá ser atualizado monetariamente segundo os índices e condições estabelecidas na legislação local e recolhido na forma regimental após o trânsito julgado desta decisão proceda-se o envio dos autos ao Ministério Público Estadual para a providência senhor presidente é o meu voto voto do conselheiro Lúcio Valha no sentido da irregularidade das contas da Câmara Municipal de Tupiranga 2017 responsabilidade de Isaías Pereira Alves alguma divergência em relação ao voto do conselheiro e não havendo acompanhar o conselheiro no seu voto conselheiro José Carlos Alavuz conselheiro Daniel Avarela conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência obrigado conselheiro passamos agora aos processos de número 17 conselheiro José Carlos Araújo Fundo Municipal de Assistência Social de Óbitos Isalina Alves da Silva responsável instrução da sétima controladoria funcionou pelo Ministério Público a doutora Maria Regina Cunha o excelente tem a palavra conselheiro José Carlos senhor presidente tem mais conselheiros a senhora Isalina foi contra gestão do Fundo Municipal de Assistência Social e óbvio exercício de 2017 de responsabilidade da dona Isalina o orçamento e alteração da execução orçamentária financeira a lei número 5.144 de 2016 aprovou o orçamento anual do município e fixou despesa para o fundo no montante de 4.981.000 após alterações orçamentárias a utilização líquida passou para 5.349.500 total líquido de recursos recebidos pelo fundo somou 3.154.100.61 e a despesa realizada atingiu 3.301.535.80 e os custos restos a pagar 139.079.94 execução financeira em relatório a instrução processual citada pela citação número 33.9017 em razão das falhas evidenciadas na análise preliminar a ordenadora apresentou defesa porém insuficiente para sanar todas as falhas concluindo o órgão técnico pela permanência das seguintes falhas primeiro remessa intempestiva do primeiro quadrimestre segundo não envio os contratos temporários para as despesas registradas no valor de 379.979 reais e 50 centavos Ministério Público de Contos opina pela regularidade com ressalva das contas do Fundo Municipal de Centro Social de Óbidos exercícios de 2017 sem prejuízo de aplicação de mudos pertinentes ou relatório em discussão relatório do conselheiro não havendo quem queira discutir conselheiro Zé Carlos vossa excelência para voto após examinar os atos diante do exposto e com fundamento no artigo 45 parágrafo 2 da lei complementar estadual número 109 de 2016 voto por julgar regular com ressalva as contas do Fundo Municipal de Centro Social de Óbidos relativo ao exercício de 2017 de responsabilidade de senhora Isalina Alves da Silva e aplicar a multa a senhora na quantidade de 300 superfície para previsto no artigo 72 da lei complementar 109 a senhora Isalina que deverá ser recolhido ao CUNREAP instituído pela lei 73 68 29 de 12 de 2009 no prazo de 30 dias conforme a previsão do artigo 695 capta e regimento interno pelo não envio dos contratos temporários cumprindo o artigo primeiro da resolução 03 de 2016 fica desde já ciente de que o não recolhimento da multa no prazo estipulado ficará ordenador passível do acréscimo decorrente a mora com base no artigo 703 parágrafo 1º e 2º do regimento interno após o recolhimento da multa deverá ser expedido ao valor de quitação no valor de 3.391.517,98 centavos é o voto do conselheiro Zé Carla no sentido da aprovação com ressalvas das contas do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Óbito 2017 responsável da disciplina Alves da Silva alguma divergência em relação ao voto do conselheiro? É só uma correção conselheiro esse é o Fundo Municipal de Ciência Social tá? Desculpa desculpa Fundo Municipal de Ciência Social de Óbito 2017 Zalina Alves da Silva isso alguma divergência em relação ao voto do conselheiro não havendo acompanhar o conselheiro no seu voto conselheiro Daniel Alavareda conselheiro do seu voto conselheiro deixando punha esta presidência agora sim é o de número 18 é o Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Óbito de Desculpa de Desculpa de Desculpa de Desculpa de Desculpa de Desculpa A mesma ordenadora Isalina Alves da Silva instrução da sétima controladoria funcionou pelo Ministério Público da doutora Maria Regina Cunha você vai ter a palavra conselheiro Zé Carlos Senhor presidente demais conselheiro traço os autos contra anuária gestão do Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente óbvio exercício 2017 de responsabilidade da senhora Isalina Alves da Silva orçamento e alteração de execução orçamentária e financeira a lei 5144 aprovou o orçamento anual do município e fixou despesa para o fundo com montante de 373 mil após alteração orçamentária a autorização líquida passou para 573 mil total líquido de recursos recebidos pelo fundo somou 70.924,49 e a despesa realizada atingiu 183.479,55 inscrito e restos a pagar 13.428,80 execução financeira em relatório instrução processual citada na citação 33.89,95 em razão das falhas evidenciadas na análise preliminar a ordenadora apresentou defesa porém insuficiente para sanar todas as falhas concluindo o órgão técnico pela permanência das seguintes quais são as falhas primeiro remessa e tempestria do primeiro quadrimestre o Ministério Público e Contas opina pela regularidade com a ressalva das contas do Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Óbis exercício de 2017 sem prejuízo da aplicação de mútuos então na verdade só houve uma falha que a remessa de TPC do primeiro quadrimestre é um relatório é um relatório senhor presidente eu posso logo com a sua permissão emitir meu voto diante do exposto com fundamento no 45 para o primeiro da lei complementar estadual 109 voto por julgar regulados as contas do Fundo Municipal de Assistência Social desculpa Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente de Óbis relativo ao exercício de 2017 responsabilidade da senhora Isalina Alves da Silva expediu a vara de quitação no valor de 241.917 reais e 63 centavos a senhora Isalina é o voto senhor presidente o voto do conselheiro José Carlos no sentido da regularidade das contas do Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente de Óbis de 2017 responsabilidade de Isalina Alves da Silva alguma divergência em relação ao voto do conselheiro e não havendo acompanhar o conselheiro no seu voto conselheiro Daniel Lavareda conselheiro Lúcio Valdi conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência muito obrigado conselheiro José Carlos encerrado os processos de vossa relatoria vamos ao processo seguinte agora do conselheiro Daniel Lavareda conselheiro Daniel Lavareda processo de número 19 a Câmara Municipal de Ponta de Pedras 2020 responsável Maria Alice Martins Tavares instrução da quinta controladoria funcionou pelo Ministério Pública doutora Maria Inês Guero você tem a palavra conselheiro Daniel obrigado senhor presidente aqui nesse processo cabe a mim relatar que a receita arrecadada ou transferida para a Câmara foi no valor de 1 milhão 862 mil 141 reais e 67 centavos e a despesa realizada foi de 1 milhão 743 mil 666 não houve não houve nessa instrução do processo falhas motivo pelo qual a quinta controladoria não citou ordenador e os autos foram ao Ministério Público que em parecer da doutora Maria Inês sugeriu que as contas fossem julgadas regulares é o relatório em discussão o relatório do conselheiro não havendo o que quer discutir uma excelência para voto o conselheiro eu acompanho e voto por julgar regulares as presentes contas e determinar a secretaria que espeça avarar a equitação em nome da senhora Maria Alice Martins Tavares é o voto uma divergência em relação ao voto do conselheiro não havendo acompanhar o conselheiro no seu voto o conselheiro José Carlos Araújo o conselheiro do seu voto o conselheiro Alexandre Cunha essa presidência o processo seguinte de número 20 Fundo Municipal de Saúde de Bagre 2018 responsável Isabela de Paula Mesquita Silva instituição da quinta controladoria funcionou pelo Ministério Público a doutora Maria Elizabeth Salame da Silva o excelente tem a palavra conselheiro Daniel com gentileza o senhor não presidente a despesa orçamentária a receita transferida ao Fundo de Saúde de Bagre foi de R$ 9.350.303,41 e a despesa foi de R$ 9.912,953,34 tendo sido efetivamente pago no exercício R$ 8.267,519,95 e o saldo escrito em Reza Pagar da diferença O resultado financeiro encontra-se detalhado no relatório técnico final e a instrução teve a cargo da quinta controladoria que produziu relatório técnico citando a ordenadora de despesa Isabela para apresentar defesa aos dados auditados e que se encontram em certos relatórios aqui as folhas 2 e 3 também destaca no relatório técnico que foi impetrada a representação pelos vereadores admitida pelo Acordo 34 de 1948 de 2019 contra a Prefeitura e demais órgãos sendo constatados os seguintes achados referentes às despesas do fundo realização de pagamento de despesa com exigência de processo licitatório com a empresa R5 comércio e serviço limitada cujo objeto foram serviços de oferta de passagem Bagri-Belém e Belém-Bagri ao fundo para os quais não houve comprovação dos valores empenhados e pagos ausência de comprovação de prestação de serviço através de documentos fiscais recibos e identificações dos beneficiários pagamento irregular das despesas para a empresa R5 no valor de 31,440 declarado como participante do pregão presencial 2018 02-28-07-PP no valor de 450 mil não comprovada a sua realização que não foi enviada e não publicada no mural de licitações a ordenadora embora citada das falhas auditadas e das representações feitas pelos vereadores não apresentou defesa senhor presidente motivo pelo qual assumiu a condição de revel a quinta controladoria diante da revelia elaborou o relatório técnico final e concluindo pela permanência da totalidade das irregularidades os autos foram encaminhados ao ministério público que seguiu na minha misteira é o relatório senhor presidente está sem áudio presidente é que cai o áudio desse computador de vez em quando mas eu peço desculpas a vossa excelência e discussão relatório do conselheiro não havendo quem queira discutir a vossa excelência para a volta do conselheiro bom finalizada a instrução processual proferidas manifestações do ministério público sobre as contas e diante dos efeitos da revelia onde a ordenadora assume a responsabilidade pela totalidade das faltas não me resta outra posição se não seguir a posição do parque seguindo o entendimento do pleno com relação a alguns fatos do qual eu vou relatar quanto as contribuições retidas dos segurados que não foram repassadas ao INSS que não foram apropriadas e recolhidas as obrigações patronais descumprindo a lei 4320 e a lei de responsabilidade fiscal não comprovada a negociação de débito e emissão de sentinão positiva com efeito negativo em favor do município ela é uma falta grave há uma irregularidade também no pagamento de despesas sem a comprovação de licitação oriundo lá da denúncia do qual citei as vossas excelências e que foi considerada procedente destaco ainda que esta relatoria em consulta ao sistema analisador do SPE sistema de prestação de contas eletrônico do Fundo Municipal de Saúde embora conte histórico de empenho a mera declaração de realização de pregão presencial que também foi mencionada no processo de representação não houve como comprovar sua existência assim como no histórico do empenho das despesas não a especificação do contrato firmado com quantitativo de passagens nem identificação de emissão de documentos fiscais ou recibos em favor do fundo ou mesmo a identificação dos beneficiários assim como descrição do projeto atividade dos gastos de saúde de modo a identificar de forma transparente qual a aplicação efetiva do recurso público ou seja reforça a conclusão do relatório técnico final pela irregularidade das despesas realizadas quanto as demais impropriedades constatadas considero relevantes passíveis de aplicação de multas seguintes a não remessa de informação das alterações orçamentárias o descontrole orçamentário na realização de despesas acima das dotações fixadas a inconsistência no saldo inicial e final e a não remessa do parecer do conselho municipal de saúde sobre a prestação de contas do fundo e a ausência de disponibilização de documentos e informações necessárias a uma avaliação efetiva do controle interno em relação a gestão orçamentária financeira e patrimonial do fundo assim eu voto por julgar irregular as contas do fundo municipal de saúde de bagre do exercício de 2018 e a responsabilidade da senhora Isabela de Paula Mesquita Silva e aplicar a ela as seguintes multas que devem ser recolhidas no prazo de 30 dias multa de 2 mil unidades de patrão fiscal pela consignação das contribuições retidas dos servidores do fundo e não recolhidas ao INSS e pelas irregularidades no pagamento de despesas sem a comprovação de pré-licitação pelo não envio e não publicação no mural de licitação e contratos do processo licitatório referente à empresa R5 comércio e serviço limitada no valor de 31.440 reais multa de 400 unidades de padrão fiscal pela não remessa das alterações orçamentárias pelo descontrole na realização de despesas empenhadas acima da dotação e inconsistência e divergência no saldo inicial e final e multa de 600 pela remessa intempestiva da prestação de contas encaminhar a cópia dos autos ao Ministério Público para as providências que lhe dá a cabir e o seu voto o conselheiro Daniel o conselheiro vota no sentido da irregularidade das contas aplicação de multas e remessa dos autos ao Ministério Público do Fundo Municipal de São de Pag 2018 responsabilidade de Isabela de Paula Mesquita Silva uma divergência não havendo divergência acompanhar o conselheiro no seu voto o conselheiro José Carlos Araújo o conselheiro Lúcio Vado o conselheiro Alexandre Cunha e esta presidente o processo seguinte de número 21 ainda de relatoria do conselheiro Daniel Lavareda é o Fundo Municipal de Educação de Bagre 2019 Elianete de Jesus Farias da Cunha é a responsável da instrução da quinta controladoria funcionou pelo Ministério Público a doutora Maria Regina Cunha Vossa Excelência tem a palavra conselheiro Daniel foram transferidos presidente ao fundo 2.774.229,43 e a despesa realizada foi de 2.886.264,81 sendo pago no exercício 2.746.015.75 e o restante escrito em resta a pagar análise preliminar consta do relatório técnico inicial feito pela quinta controladoria em razão do qual a ordenadora foi citada para apresentar defeito as falhas ou os achados encontram-se aqui as folhas 2 e 3 e 4 foram 9 achados de auditoria onde foram pedidas explicações à ordenadora e embora citada regularmente ela deixou de apresentar a defesa os autos foram encaminhados ao ministério público onde a doutora Maria Regina com base na revelia e no relatório técnico final da quinta controladoria sugeriu a reprovação das contas com cópia dos autos ao ministério público é o relatório discussão o relatório do conselheiro não tem quem quer discutir você aprovou o conselheiro Daniel aqui senhor presidente como a Lourdes a falha que macula as contas é exatamente essa consignação de contribuição retida dos servidores onde não há certidão e nem recolhimento através do FPM e nem certidão de débito junto ao órgão previdenciário e isto de forma clara agrava e não impede a aprovação das contas assim o voto pela irregularidade das contas aplicando multa ordenadora de 600 unidades de padrão fiscal pela remessa intempestiva da prestação de 600 pela consignação das contribuições retidas dos servidores e de 400 pela não remessa das alterações orçamentárias pelo descontrole na realização de despesas empenhadas acima da dotação inconsistência de divergências no saldo inicial e final e lançamento da conta receita a comprovar e não remessa do parecer relativo ao primeiro segundo terceiro quadrimestre do conselho municipal de alimentação escolar óbvia dos autos ao ministério público é o voto voto do conselheiro no sentido da irregularidade das contas aplicação de multas e remessa dos autos ao ministério público do fundo municipal de educação de bag 2019 de responsabilidade de Ianete de Jesus Farias da Cunha alguma divergência em relação ao voto do conselheiro no evento acompanhar o conselheiro no seu voto conselheiro José Carlos Araújo conselheiro Lúcio Valle conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência processo de número 22 com débito de bag em questão de com de 2019 Elianete de Jesus está naquilo que a gente já sabe como ela não apresentou defesa lá ela também não apresenta defesa aqui a mim cabe apenas esclarecer aos nossos telespectadores e ao ao pleno que o valor transferido do Fundeb ao município foi de 25 milhões 338 974 55 e a despesa fora de 27 976 56 e 96 a ordenadora através da instituição da quinta controladoria foi citada para apresentar defesa aos dados auditados e as irregularidades apontadas no relatório técnico inicial e que citada não apresentou defesa e portanto os autos foram ao Ministério Público que opinou pela reprovação e pela encaminhamento da cópia dos autos ao Ministério Público é o relatório em discussão o relatório do conselheiro não havendo quem queira discutir vossa excelência para voto por gentileza é a consignação de contribuição ela é de 1 milhão 898 138 05 e que não há aqui neste caso a comprovação da negociação de débito junto ao órgão previdenciário o que impede que este relator sugira a aprovação das contas então eu voto pela reprovação acompanhando o Ministério Público aplico multas a ordenadora de 300 unidades de padrão fiscal pela remessa intempestiva de 600 pela falha que ocasionou a reprovação e de 600 pela não remessa das alterações orçamentárias pelo descontrole na realização de despesa inconsistência e divergência do saldo inicial e final que gera conta receita a comprovar e não remessa dos pareceres relativo ao primeiro segundo e terceiro quadrimestre do Conselho Municipal de Acontaneamento e Controle Social do Fundeb cópia dos autos ao Ministério Público para as providências que o lugar é o voto da Vossa Excelência pela irregularidade aplicação de multas remeta dos autos ao Ministério Público não é isso que eu considero do Fundeb de Bagri 2019 de responsabilidade de Elianete de Jesus Farias da Cunha uma divergência em relação ao voto do conselheiro não há venda acompanhar o conselheiro no seu voto do conselheiro José Carlos Araújo conselheiro Lúcio Vale conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência o último processo de relatoria do conselheiro Daniel Lavareda de número 23 do Departamento Municipal de Trânsito de Cametá 2018 responsável Sheila do Socorro Faial Lobo instituição da quinta controladoria funcionou pelo Ministério Público a doutora Elisabeth Salambi da Silva com excelência tem a palavra conselheiro Daniel senhor presidente orçamento anual do município de Cametá fixou despesa para a Demult no valor de um milhão cem mil quinhentos reais o total líquido dos recursos recebidos pelo Departamento Municipal foi de duzentos e noventa e nove seiscentos e um e quinze e a despesa realizada no exercício atingiu quatrocentos e quatorze e duzentos e oitenta zero dois sendo efetivamente pago o mesmo valor não havendo inscrição de reza pagar execução financeira encontra-se detalhado em relatório instrução processual teve a cargo da quinta controladoria que produziu relatório técnico inicial e a senhora ordenadora foi citada pelo SPE pelo via do SPE que é o sistema de processo eletrônico onde foi constatada as seguintes falhas elencadas em mil relatórios foram as dois e três apesar de citada a ordenadora não apresentou defesa razão pelo qual o setor técnico concluiu pela manutenção na integralidade das falhas aportadas no relatório técnico inicial citados acima os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que no parecido da lágrima da doutora Edizabeth sugere a reprovação das contas esse é o relatório em discussão o relatório do conselheiro não vendo que queira discutir mas a senhora essa para a volta senhor presidente antes de votar eu vou eu vou fazer uma sugestão nas instruções desses processos de departamentos municipais de trânsito o que eu vejo na instrução desses processos vossa excelência deve ter observado os colegas também é que a análise técnica feita pelos nossos órgãos de controle pelas nossas controladorias elas analisam apenas aquilo que a prefeitura repassa ao departamento quando elas deveriam ver que esse órgão é um órgão arrecadador e deveriam ver o que foi que de receita teve que ingressor dentro do departamento isso não é pelo menos aqui na instrução do processo não é informado ao relator nós não sabemos por exemplo quanto de multa foi recolhido foi foi auferido como receita própria do município e como receita a ser observada no departamento municipal de trânsito então o que aqui está dizendo é que foram transferências e aí não sei se essas transferências elas são de multas não está bem instruído então eu pediria aos nossos órgãos de controle que nos assistem aqui que nos passem essa informação quando vierem mas por economia processual aqui eu não vejo dificuldade neste caso de relatar e julgar este presente processo a falha passível de reprovação aqui é a conta agente ordenador de 3.418 reais e 85 centavos referente a apropriação de saldo de caixa em espécie no encerramento de 2018 não recepcionados no saldo inicial do exercício seguinte de 2019 e eu considerando que o valor é de pequena monta não configurando falha grave desde que o responsável proceda ao devido recolhimento eu não vejo motivo para que este venha a comprometer a regularidade das contas já que nós temos um posicionamento aí com relação a esses valores de que nós podemos aprovar com as ressalvas de recolhimento no que de respeito a realização de despesas sem autorização legal avalio que a irregularidade pode ser afastada pois observei que houve uma economia orçamentária no exercício quanto a questão previdenciária aqui neste caso constatamos no sítio do Banco do Brasil que os valores correspondentes à contribuição patronal estão sendo deduzidas diretamente do FPM referente ao parcelamento 60 indicando a existência do acordo a referida falha quando há esse desconto direto no FPM tem sido relevada pelo plenário aprovando essas contas com ressalva restam ainda falhas referentes à remessa intempestiva de prestação de contas e ausência de informações relativas ao controle interno falhas essas de natureza administrativa e que portanto também aqui neste caso não levam a reprovação assim eu vou votar pela considerando o valor eu voto a aprovação com ressalva condicionando o alvará de quitação ao recolhimento do valor independentemente deve no prazo de 60 dias a ordenadora recolher o valor corrigido monetariamente então esse valor deve ser recolhido aos cofres públicos no prazo de 60 dias caso assim não proceda deve ao município proceder a execução fiscal do valor o valor aqui não recolhido aí aplico ainda multa de 242 unidades de padrão fiscal pelo descumprimento da falha relativa ao não cumprimento das apropriações de recolhimento do INSS e 242 pela remessa em atraso das prestações de contas e 242 em razão da ausência de informações relativa ao controle interno é o voto senhor presidente o voto do conselheiro Daniel o voto do conselheiro no sentido da regularidade com ressalvas com aplicação de multas e recolhimento do valor aos cofres públicos do departamento municipal de trânsito de Cametá responsabilidade da senhora Sheila de socorro Fai ao Lobo de 2018 alguma divergência em relação ao voto do conselheiro não havendo acompanhar o conselheiro no seu voto o conselheiro José Carlos Araújo o conselheiro Núcio Fadi o conselheiro Alexandre Cunha e esta presidência eu encareço a gentileza do conselheiro Daniel Lavareta restaram só meus processos e pediria a gentileza do conselheiro Daniel Lavareta chamar meus processos por gentileza por assumir a presidência a partir do número 16 que é a prefeitura municipal de placas responsável do senhor Leoni Hermes é o prefeito foi então prefeito vossa excelência por favor conselheiro Daniel faço com muito prazer como vossa excelência já anunciou o processo vossa excelência tem a palavra o resto está lá por fim conselheiro foi só para facilitar já excelência tem a palavra conselheiro obrigado vou procurar ser econômico prefeitura municipal de placas contas do chefe do poder executivo municipal pelo ministério público funcionou doutora Maria Inês Cautal de Mendoza Zagueiros tratas as contas anuais do chefe do poder executivo municipal de placas em 2016 responsável de Leoni Hermes submetidas a este tribunal com base na legislação vizente as contas de gestão da prefeitura e de governo foram unificadas objetivando a consolidação dos atos do chefe do poder executivo com bom decisões interlocutórias de 28 de 10 de 2021 publicadas no diário deste tribunal em atendimento ao regimento interno do TCM a natureza do presente documento é opinativa observando o regramento fixado no parágrafo 2º do artigo 71 da Constituição do Estado elaborado sobre os parâmetros eminentemente técnicos objetivando subsidiar o julgamento das contas pela Câmara Municipal conforme preceitou o artigo 71 do citado diploma legal a síntese da instrução processual o Orbitet examinou as contas por meio de relatórios da quarta controladoria identificando impropriedades e irregularidades pelas quais o ordenador foi regularmente citado mediante comunicação oportunidade em que omitiu-se em apresentar defesa a este tribunal no final da instrução concluiu a controladoria através de relatório que instruiu respectivos processos contra os anuais de governo e de gestão pelo seguinte estão as irregularidades apontadas o Ministério Público encaminhado ao Ministério Público os autos receberam conforme o parecer de autoria da doutora Maria Inês Claudão de Mendoza que era manifestação pela emissão de parecer prévio contrário aprovação das contas de governo e pela regularidade das contas de gestão com o devolução do valor devido aplicação de multos e remessa dos autos ao Ministério Público para providência quanto ao planejamento plano plurianual para o período 2014-2017 definidos programas de metro foi aprovado pela lei municipal a execução orçamentária e financeira no relatório dispositivos constitucionais a educação foi cumprida o 212 o Fundeb da mesma forma com aplicação de 60,94 a despesa com saúde também cumprida repasse ao legislativo foi observado a lei de responsabilidade fiscal a questão do pessoal foi descumprida e os subsídios pagos ao prefeito no exercício obedeceram os parâmetros estabelecidos no referido ato de fixação é o relatório presidente antes de passar a palavra a discussão gostaria de fazer uma indagação é porque aqui na pauta conseguiram está contas de gestão aí eu pergunto a vossa excelência vossa excelência fez aquela decisão interlocutória e uniu acho para que não haja problema né eu me referi a elas conselheiro logo no início do meu relatório que as contas anuais de gestão e do governo foram unificadas objetivando a consolidação conforme decisão interlocutória datada de 28 de 10 de 2021 e publicada no diário oficial do tribunal ok conselheiro perfeito aí eu peço eu peço aí para os nossos nossos secretários a nossa secretaria de todos os gabinetes e até para o secretário que a gente possa já mudar que a gente dê aqui a uma porque as contas agora tanto de governo e gestão elas estão sendo unificadas então a gente tem que achar aqui um termo para colocar prefeitura municipal de placas assunto parecer prévio não é porque é o parecer prévio em vez de ser contas de governo conta de gestão a gente coloca aí parecer prévio nas contas de 2016 que é o que é agora tá certo que é o que é agora então nós teríamos que modificar isso todos os gabinetes conselheiro só uma informação o sistema já vai ser atualizado com o termo contas do chefe do executivo municipal alguma coisa assim justamente para tirar essa conotação da dicotomia de conta de governo em conta de gestão o sistema já tá sendo aperfeiçoado nesse sentido perfeito conselheiro Antônio iria fazer alguma observação não conselheiro eu tô eu fiz o relatório agora tô no aguardo de vossa excelência perfeito vossa excelência pra proferir o voto concluído a instrução processual assegurando o senhor Leonir Hermes prefeito municipal de placa 2016 o direito do contraditoriano para defesa na condição de relator eu passo a proferir meu voto fundamentado nos elementos registrados em relatório e por força do artigo 546 do regimento interno desse tribunal incorporo e agrega os atos de governo e de gestão para fim de emissão do presente parecer as falhas inicialmente apontadas nos autos persistiram ao final da instrução uma vez que o interessado omitiu-se em apresentar defesa a esse tribunal eu vou não vou mais expor as falhas porque já estão expostas no relatório as falhas existentes nos autos evidenciou a transgressão de diversos dispositivos legais agravada pela omissão do senhor Leonir em defender de perante o tribunal motivando a manifestação desse relator pela missão de parecer contrário de aprovação das contas anuais do chefe do poder executivo de placa do exercício de 2016 devendo ser recolhido aos conflitos públicos o valor de 7.645 e 80 devidamente atualizado sem prejuízo da aplicação de multas e remessa dos autos ao ministério público ou estadual para as providências que interter cabem deixo de aplicar multa pela remessa extemporânea do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre e o relatório resumido a execução orçamentária do segundo milestre uma vez que os atrasos foram de 21 e 5 dias respectivamente não oferecendo prejuízo a análise das presentes contas diante dos postos voto pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais do chefe do executivo da prefeitura municipal de placas exercícios financeiros de 2016 de reforma possibilidade do senhor Leonir Hermes imputar o débito já referido de 7.645 e 80 que deverá ser atualizado e recolhido ao erário aplicar multas e determinar ao final que deverá ser certificada a prefeitura municipal de placas por intermédio do chefe do poder executivo do exercício quanto a obrigatoriedade da adosição das providências de execução do valor apontado ao alcance no recolhimento das multas no prazo de 30 dias após o trânsito julgado da decisão resultar em acréscimo deverá a secretaria do tribunal após o trânsito julgado da decisão notificar a presidente da câmara para em 15 dias retirar os autos na sede desse tribunal e em caso de inobservância por parte da câmara do assim exposto notadamente quanto a retirada dos autos desse tribunal fica já autorizada a secretaria-geral observadas as cautelas legais e normas tivas de incidentes em adotar as providências necessárias à remessa postal da referida documentação deverá ser encaminhada o copo dos autos ao ministério público para as providências que entender caber e se a gente é um relatório o voto alguma divergência não havendo divergência o tribunal acompanhando o voto de sua excelência o conselheiro Antônio José recomendou a câmara municipal de placas a não aprovação das contas do executivo municipal acompanhar o voto de sua excelência o conselheiro José Carlos Araújo o conselheiro Lúcio Vale e o conselheiro substituto Alexandre Cunha esta presidência próximo processo é o processo de número 26 é isso? Estou correto? com a excelência tem a palavra conselheiro é tratos altos da contas anual de gestão da câmara municipal de Augusto Corrêa exercício 2019 de responsabilidade de Niares Nogueira Ferreira execução orçamentária e financeira no relatório o saldo final do exercício é de 7 reais e 35 centavos em bancos é o mesmo que inicia o exercício 2020 subsídios dos vereadores atenderam os limites estabelecidos no referido ato de fixação os dispositivos legais todos cumpridos exceto o o 29A que foi justificado porque repassou 7.02 e teria que passar 7% a instrução na análise preliminar das contas objeto do relatório da corte controlador constatou as seguintes falhas pagamento maior de subsídios dos vereadores devendo ser recolhido aos cofres municipais montantes de 294.326,40 descumprimento do 29A citado o regulamento apresentou a defesa devendo ser analisada pela corte controlador nos termos do relatório final que transcreve em parte e ao final presidente o ministério público junto ao tribunal manifestou-se pela irregularidade das contas presidente é o relatório palavra com o ministério público conselheiro presidente perdão isso é o vice é o hábito do cachimbo na verdade a matéria desculpe doutor Inês mas já eu pedi a palavra de vossa excelência vossa excelência vamos aguardar o presencial né conselheiro é verdade as sessões presenciais para poder haver manifestação do ministério público tá certo em discussão em discussão não havendo quem queira discutir sua excelência para proferir o voto presidente segundo a quarta controladoria encerrar na sua processão não persistir falhas nos autos conforme relatório uma vez que a defesa apresentada pelo interessado sanou a falha referente ao pagamento maior dos subsídios quanto ao descumprimento do 29A conforme demonstrado na análise técnica o percentual excedido foi 0,02% podendo ser a falha a ser relevada diante dos postos voto por julgar regulares as contas da Câmara Municipal de Augusto Coreia relativa ao exercício 2019 de responsabilidade do senhor Nhares Nogueira Ferreira e após o após expedir a alvará de quitação presente após após o que é expedir a alvará de quitação após o o o voto presidente não tem multa não não tem multa ele conseguiu superar vossa excelência julga com a prova com ressalva que vossa excelência está relevando algumas falhas aí relevo a falha quanto ao 29A presidente então é aprovação com ressalvas é isso é em discussão já houve matéria colocada em discussão alguma divergência não havendo divergência o tribunal de contas acompanhando o voto de sua excelência considerando José aprovou com ressalva e nos termos do voto as contas de Niares Nogueira Ferreira ordenadora de despesa da Câmara Municipal de Augusto Correia vossa excelência agora para julgar o processo 27 pode anunciar e julgar tratos altos não não presidente tratos altos da Câmara de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Augusto Correia 2019 de responsabilidade de Graus Pereira Silva execução 288 centavos dos quais 472 216 e 18 sem disponibilidade financeira citado regularmente não apresentou defesa o Ministério Público presidente manifestou-se pela irregularidade das contas presidente é o relatório em discussão não havendo quem queira discutir sua excelência para proferir voto eu vou acompanhar presidente a área técnica do Ministério Público e votar pela irregularidade das contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Augusto Correia relativo ao exercício 2019 de responsabilidade de Graus Pereira da Silva aplicação de multas e cópia dos autos deverá ser encaminada ao Ministério Público presidente é como você alguma divergência não havendo divergência o tribunal acompanhando o voto de sua excelência relatou resolveu reprovar as contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Augusto Correia de responsabilidade de Graus Pereira da Silva encaminhando inclusive cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências que julgar cabidos não houve multa não é isso presidente conselheiro sem multa né conselheiro Antônio tem multa presidente tem multa sim acompanhar o voto sua excelência relator conselheiro José Carlos conselheiro Lúcio Vale conselheiro substituto Alexandre Cunha e esta presidência processo de número 28 relatoria do conselheiro Antônio José ornão presidente os autos contos anuais de gestão do Fundo Municipal de Educação de Fundeb de Augusto Correia 2019 de responsabilidade de Rosemilde de Cássia Cunha de Assis execução orçamentária e financeira no relatório só disponível compõe-se de 4 milhões 622 mil 220 reais e 24 centavos em bancos é o mesmo que inicia o exercício 2020 na análise preliminar das contas objeto do relatório técnico inicial foram constatadas falhas inscrição de restos a pagar no montante de 14 milhões 856 reais sem disponibilidade financeira não propriação das obrigações patronais ausência do parecer do conceito de acompanhamento social não inserção do mural de citação de contrato decorrente de processo de citação e empregão presencial citada regularmente apresentou defesa definitivamente analisada pela quarta controladoria e nos temos um relatório final cuja conclusão transcrevo presidente restaram diversas falhas na análise da controladoria e ao final ela sugere a irregularidade das contas o Ministério Público manifestou-se também pela irregularidade das contas presidente é o relatório sem áudio o conselheiro Daniel por gentileza em discussão não havendo quem queira discutir boa excelência para proferir volta serra na instrução processual como falha nos autos compromete a regularidade das contas em que são de restos a pagar sem disponibilidade financeira as demais falhas quais sejam não apropriação das obrigações com as jornadas não inserção de contas moral de citação são passíveis de mortos diante dos postos voto por julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de Educação de Augusto Correia relativa ao exercício de 2019 de responsabilidade de Rosenilde de Cássia Cunha de Assis aplicação de multas e remessa dos autos ao Ministério Público presidente é como voto alguma divergência não havendo divergência o tribunal acompanhando o excelente relator resolveu reprovar ou não aprovar as contas do Fundo Municipal de Educação de Augusto Correia exercício de 2019 de responsabilidade de Rosenilde de Cássia Cunha devendo referida ordenadora recolher as multas constantes do voto de sua excelência o relator assim como cópia dos autos devem ser encaminhados ao Ministério Público para as providências processo de número 29 relatoria do conselheiro Antônio José de Maran presidente tratos das contas anuais de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Curuçá 2019 responsável da Maria do Socorro Primeiro Ruivo orçamento de execução orçamentária e financeira no relatório o saldo disponível de 969.210 reais e 19 centavos em banco ao mesmo que iniciou o exercício em 2020 na análise preliminar das contas objeto relatório relatório técnico da quarta controladoria resultaram as seguintes falhas não repasse ao regime geral da previdência social das contribuições retidas não apropriação de obrigações patronais ausência do parecer do conselho municipal de saúde a não remessa para análise dos contratos temporários firmados no exercício o estado regularmente não apresentou defesa a quarta controladoria então emitiu parecer e ao final sugere a regularidade com ressalva o ministério público junto ao tribunal manifestou a regularidade das contas presente ao relatório em discussão não havendo quem queira discutir sua excelência para voto regularmente citada a interesse não apresentou defesa persistindo nos altos falhas inicialmente apontaram todas as passíveis de multa conforme o relatório da quarta controladoria diante dos postos voto por julgar regular com ressalva nas contas do fundo municipal de saúde de Curuçá 2019 de responsabilidade de Maria do Socorro Pinheiro Ruivo aplicação de multas e após o recolhimento das multas espécie em favor da ordenadora ou da licitação presidente como voto alguma divergência não havendo divergência o tribunal acompanhando o voto de sua excelência o relator resolveu aprovar com ressalvas as contas de Maria do Socorro Pinheiro Ruivo responsável pelo fundo municipal de saúde de Curuçá exercício de 2019 deve referido ordenador a recolher as multas constantes do voto de sua excelência o relator acompanhar o voto conselheiro José Carlos Araújo conselheiro Lúcio Var e conselheiro substituto Alexandre Cunha e essa presidência o último processo é o processo de Fundeb de Garapé-Açu prestação de conta de 2019 em que são responsáveis Geraldo André Abreu Queiroz Helen do Socorro Rabelo Queiroz Almeida e Danilo Barbosa da Silva no Ministério Público funcionou a doutora Maria Inesgueiros conselheiro Antônio José tem a palavra processo chamado presidente de Fundeb de Garapé-Açu exercício 2019 de responsabilidade Geraldo André Abreu Queiroz período de 1 do 1 a 14 do 3 Helen do Socorro Rebelo Queiroz de Almeida de 15 do 3 a 31 do 10 e Danilo Barbosa Silva de 1 do 10 a 31 do 12 Execução orçamentária e financeira por ordenador e a consolidada no relatório um saldo disponível de 1 milhão 424,120 e 30 centavos em banco ao mesmo que iniciou o exercício 2020 na análise preliminar das contas objeto do relatório técnico da controladoria constatou falha na gestão de cada ordenador que estão citadas no relatório e não foram constatadas as falhas na gestão do senhor Geraldo André Abreu Queiroz no período de 1 do 10 de 1 do 1 a 14 do 3 de 2019 após análise presidente do da área técnica sugeriu a aprovação com ressalva das contas dos ordenadores o Ministério Público junto ao Tribunal manifestou-se pela regularidade das contas do senhor Geraldo André Abreu Queiroz de 1 do 1 a 14 do 3 e pela regularidade com ressalva dos períodos de responsabilidade da senhora Helen do Socorro Rebelo e do senhor Danilo Barbosa da Silva é o relatório presidente em discussão não havendo quem queira discutir votação sua excelência vou acompanhar presidente a área técnica do Ministério Público vou votar regulares as contas do senhor exercício do senhor Geraldo André Abreu Queiroz e regularidade com ressalva das duas outras ordenadores com aplicação de multas e após o recolhimento ao valor de quitação presente é como voto alguma divergência não havendo divergência o tribunal resolveu a unanimidade acompanhando o voto do senhor excelência o relator aprovar ou julgar regulares as contas de Geraldo André Abreu Queiroz devendo para tanto a secretaria expedir o competente ao valor de quitação pelas quantias ordenadas e julgar regulares com ressalva as contas de Ellen do Socorro Rabelo Queiroz Almeida e Danilo Barbosa da Silva com as multas consignadas em voto em voto do conselheiro relator que após o recolhimento deverão ser expedidos aos ambos ordenadores ao valor de quitação acompanhar o voto de sua excelência o relator conselheiro José Carlos Araújo conselheiro Lúcio Vale conselheiro substituto Alexandre Cunha e esta presidência encerrada a pauta de trabalhos de votação eu devolvo a presidência ao conselheiro Antônio José para as considerações de encerramento dos trabalhos muito obrigado conselheiro Daniel pela sua gentileza conselheiro Lúcio Vale conselheiro José Carlos conselheiro Alexandre doutora Inês Cajango doutor Cajango doutor Rafael muito obrigado pela atenção